O Grande Divórcio, do autor C.S. Lewis, editora Thomas Nelson Brasil, 2020, primeira edição. Não, não há escapatória. Não existe céu com um pouco de inferno, nenhum plano para guardarmos um pouco do diabo em nosso coração ou em algum lugar escondido. Satanás deve ir embora e com ele cada vestígio seu, por menor que seja. George MacDonald Prefácio Blake escreveu O Casamento do Céu e do Inferno Se eu escrevi sobre o seu divórcio, não é por me considerar antagonista à altura de tão grande gênio, nem por ter absoluta certeza do que Blake queria dizer. De certa forma, porém, a tentativa de realizar esse matrimônio é perene, baseada na crença de que a realidade nunca nos apresenta absolutos inevitáveis de uma coisa ou outra. De que, com habilidade, paciência e, acima de tudo, tempo suficiente, uma forma de abranger ambas as alternativas sempre pode ser encontrada. De que meros desenvolvimentos, ajustes ou refinamentos de alguma forma transformarão o mal em bem, sem que, necessariamente, sejamos chamados a uma rejeição total e completa de qualquer coisa que desejamos conservar. Acredito que essa crença seja um erro desastroso. Não podemos levar conosco toda a nossa bagagem em todas as viagens que fazemos. Em certas jornadas, mesmo nossa mão direita ou nosso olho direito devem estar entre as coisas que temos de abandonar. Não vivemos em um mundo onde todas as estradas correspondem a raios de um círculo, onde todas, se trilhadas com a devida perseverança, se aproximarão cada vez mais do centro e finalmente se encontrarão. Na verdade, vivemos em um mundo em que cada estrada, após alguns quilômetros, se divide em duas, cada qual se ramificando em outras duas e em cada bifurcação devemos tomar uma decisão. Mesmo em termos biológicos, a vida não é como um rio, mas como uma árvore, ela não se move em direção à unidade, mas para longe dela, na medida em que criaturas se distanciam cada vez mais umas das outras ao crescerem rumo à perfeição. O bem, ao amadurecer, distingue-se cada vez mais não apenas do mal, mas também de outras formas de bem. Não penso que todos que escolhem caminhos errados perecem, mas acho que seu resgate consiste no retorno à estrada certa. Podemos consertar uma soma, mas só repassando o cálculo e continuando a partir do ponto em que erramos, nunca apenas prosseguindo. O mal pode ser desfeito, mas não se transformar em bem. O tempo não cura o mal, o encanto deve ser desfeito. Ponto por ponto, com murmúrios de um poder desatador, retroativo, do contrário, não terá o efeito desejado. Ainda temos de optar por uma coisa ou outra. Para mim, qualquer um que alcançar o céu descobrirá que aquilo que abandonou, mesmo que tenha arrancado o olho direito, não foi perdido. Que a essência daquilo que realmente buscava, mesmo em seus desejos mais depravados, estará lá, além de qualquer expectativa, aguardando por ele nos países altos. Nesse sentido, aqueles que completaram a jornada, e não os outros, poderão dizer com sinceridade que o bem é tudo que o céu está por toda parte. No entanto, nós, que não concluímos a viagem, não devemos tentar antecipar essa visão retrospectiva. Se o fizermos, correremos o risco de acolher a ideia falsa e desastrosa de que tudo é bom, e de que todo lugar é o céu. E quanto à terra? Você pergunta. Acho que, no final, a terra não será considerada por ninguém um lugar muito diferente. Acredito que a terra, se for escolhida em vez do céu, acabará demonstrando ter sido, o tempo todo, apenas uma região do inferno. Mas, se posta em segundo lugar, com relação ao céu, terá sido, desde o início, uma parte do próprio céu. Apenas duas coisas mais devem ser ditas a respeito deste pequeno livro. Em primeiro lugar, devo reconhecer minha dívida para com um escritor, de cujo nome me esqueci, que li há muitos anos, em uma revista americana dedicada ao que chamam de cientificação. A qualidade indobrável e inquebrável do meu material celestial me foi sugerida por esse autor, embora ele tenha usado tal imagem com um propósito muito diferente e criativo. Seu herói viaja para o passado, e lá, de modo adequado, descobre gotas de chuva capazes de perfurá-lo, como balas e sanduíches que ninguém pode morder. A despeito da força que apliquei, já que, evidentemente, nada no passado pode ser alterado. Eu, com menos originalidade, mas espero, igual propriedade, transferir essa inalterabilidade para o eterno. Seu autor da história, que mencionei porventura ler essas páginas, peço que aceite minha gratidão. Em segundo lugar, peço ao leitor que se lembre de que este é um livro de fantasia. C.S. Lewis Capítulo 1 Eu parecia estar em uma fila, na calçada de uma rua longa e nada atraente. Era fim de tarde e chovia. Havia horas que caminhava por ruas semelhantes, sempre na chuva, sempre ao cair da tarde. O tempo parecia ter parado naquele momento triste, quando apenas algumas lojas tinham luzes acesas e ainda não estava escuro o suficiente para que as vitrines revelassem. Seu charme, assim como a tarde parecia nunca alcançar a noite, minha caminhada nunca me levava às melhores partes da cidade. A despeito de quanto eu caminhasse, tudo o que encontrava eram pensões sujas, pequenas tabacarias, painéis com pôsteres rasgados, armazéns sem janelas, estações de carga sem trens e livrarias do tipo que vende títulos como as obras completas de Aristóteles. Não deparei com ninguém, exceto pela pequena aglomeração no ponto de ônibus. Toda a cidade parecia deserta. Acho que foi por isso que decidi entrar na fila. Em um golpe de sorte, logo ao posicionar-me, uma mulher mal-humorada que estava à minha frente começou a discutir com um homem que parecia acompanhá-la. — Pois bem, não irei, está decidido, deixando então seu lugar. — Por favor, respondeu o homem em tom cordial, não pense nem por um momento que eu mesmo gostaria de ir, só venho tentando lhe agradar para manter a paz. Naturalmente, o que sinto não é tão importante para você, isso está claro, e juntando a ação à palavra também se foi. — Ótimo, pensei comigo, são dois a menos. O próximo da fila era um homem carrancudo e muito baixo, que olhando-me de relance com uma expressão de extremo desprezo, declarou, em um tom desnecessariamente alto, àquele que se achava à sua frente. Esse é o tipo de coisa que faz a gente pensar se vale mesmo a pena ir. — Como assim? — resmungou o outro. — Um homem alto e corpulento. — Para ser sincero, disse o baixinho, não estou acostumado a esse tipo de companhia. — Ora, retrucou o homem zarrão, colocando os olhos em mim. — Não deixe que ele venha com gracinhas para você, homem, você não está com medo dele, está? — Então, vendo que eu não tinha nenhuma reação, voltou-se, repentinamente, para o baixinho. — Quer dizer que não somos bons o suficiente para você? Veja como fala. Em seguida, esbofeteou o baixinho, fazendo-o cair no meio-fio. — Deixem-no aí caído, pediu para ninguém em particular, o homem zarrão. — Sou apenas um homem comum, um homem simples, e tenho os mesmos direitos de qualquer outra pessoa, não é mesmo? — Visto que o baixinho não demonstrou a menor disposição para reocupar seu lugar na fila, e começou a se afastar, aproximei-me com cautela do homem zarrão, satisfeito comigo mesmo por ter galgado mais um lugar. Pouco depois, dois jovens à frente do homem zarrão também deixaram a fila de braços dados. — Ambos estavam tão bem vestidos, eram tão esbeltos, risonhos e exagerados em seus tons de voz, que eu não consegui distinguir o sexo de nenhum dos dois, embora ficasse evidente que, naquele momento, um preferia a companhia do outro à chance de um lugar no ônibus. — Nem todos conseguiremos entrar, suspirou uma voz feminina, quatro lugares à minha frente. — Troco de lugar com a senhora por cinco moedas — disse outra pessoa. Ouvi o tinir do dinheiro, e, em seguida, um grito feminino misturado com as gargalhadas do resto da multidão. Enganada, a mulher saltou de seu lugar para correr atrás do homem que a trapaceara, mas os outros imediatamente deram um passo à frente, e, ocupando seu espaço, deixaram-na de fora. Foi assim que, entre um acontecimento e outro, a fila foi se reduzindo a proporções aceitáveis antes mesmo de um ônibus aparecer. Era um veículo maravilhoso, com brilho dourado e majestosamente colorido. O próprio motorista parecia cheio de luz e conduzia com apenas uma das mãos. Com a outra, abanava o rosto, como se, para afastar o vapor pegajoso da chuva. Ouviram-se resmungos na fila quando ele apareceu. — Parece que andou se divertindo, hein? O miserável é cheio de si. Por que razão? Não se comporta de modo natural? Considera-se bom demais para olhar para nós. Quem ele pensa que é? Todo esse brilho e extravagância e desperdício maldito. Por que não gastam parte do dinheiro nas propriedades daqui? Francamente, só queria lhe dar um tapa na orelha. Eu não via nada na figura do motorista que justificasse todo esse alvoroço, a não ser o fato de ele transparecer a autoridade e parecer empenhado em realizar seu trabalho. Meus companheiros de viagem lutaram como galinhas que disputam o poleiro para embarcar no ônibus, embora houvesse espaço suficiente para todos. Fui o último a entrar. Apenas metade dos assentos estava ocupada, de modo que escolhi um banco na parte de trás, afastado dos demais. Mas um jovem descabelado veio imediatamente e sentou-se ao meu lado. Logo em seguida, partimos. Achei que não se importaria se eu viajasse com você, justificou-se, pois notei que sente o mesmo que eu em relação a essa gente. Por que cargas d'águas eles insistem em vir? Não tenho a mínima ideia. Não vão gostar nem um pouco quando chegarmos ao destino e estariam muito mais confortáveis em casa. Já para nós é diferente. Eles gostam deste lugar? Perguntei. Como gostariam de qualquer outra coisa? O rapaz respondeu. Os cinemas, restaurantes populares e anúncios de tudo o que desejam, a terrível fala de vida intelectual, não os preocupa. Percebi assim que cheguei que havia algo errado por aqui. Devia ter pegado o primeiro ônibus. Porém, me iludi tentando despertar as pessoas deste lugar. Encontrei alguns companheiros que já conhecia e tentei formar um pequeno círculo de amizades, mas todos parecem ter descido ao nível do ambiente que os cerca. Mesmo antes de chegar, eu tinha algumas dúvidas a respeito de um homem como o Cyril Blello. Sempre o achei um pouco desonesto, mas pelo menos ele era inteligente. Ainda podíamos receber dele alguma crítica útil, embora fosse um fracasso no campo da criatividade. Agora, porém, parece que nada mais lhe resta além de sua presunção. Na última vez que tentei ler para ele algumas coisas que escrevi, mas espere um minuto, você pode ver por si próprio. Percebendo com um calafrio que o que ele extraía do bolso era um maço volumoso de papel datilografado, murmurei algo sobre não ter trazido os óculos e exclamei, veja, saímos do chão. Era verdade. Centenas de metros abaixo de nós, já meio escondidos na chuva e no nevoeiro, os telhados molhados da cidade apareciam, espalhando-se, ininterruptos, até onde a vista podia alcançar. Capítulo 2 Não fiquei por muito tempo a mercer do poeta despenteado, porque outro passageiro interrompeu a nossa conversa. Antes que isso acontecesse, porém, já havia descoberto muitas coisas a seu respeito. O sujeito parecia ser um homem particularmente marcado por maus tratos. Seus pais nunca o apreciaram, e nenhuma das cinco escolas em que foi educado soube lidar com um talento e um temperamento como os dele. Para piorar a situação, era exatamente o tipo de aluno em cujo caso o sistema de avaliação funcionava com injustiça e absurdo máximos. Foi somente ao chegar à universidade que o rapaz começou a reconhecer que todos esses desrespeitos não acontecem por acaso, mas são resultado inevitável do nosso sistema econômico. O capitalismo não apenas escravizou trabalhadores, mas também viciou o gosto e vulgarizou o intelecto. Daí o nosso sistema educacional e a falta de reconhecimento de novos gênios. Essa descoberta fez dele um comunista. Entretanto, com o advento da guerra e a aliança da Rússia com governos capitalistas, ele se viu mais uma vez isolado e forçado a se tornar um objeto consciente. O poeta confessou que as indignidades que sofreu nessa fase de sua carreira o amarguraram. Concluiu que poderia servir melhor à causa indo para os Estados Unidos. Contudo, os Estados Unidos também entraram na guerra. Foi a essa altura que, de repente, ele passou a considerar a Suécia o lar de uma arte realmente nova e radical, mas os vários opressores não lhe facilitaram a partida para o novo país. O homem passou por problemas financeiros. Seu pai, que nunca havia progredido, além da mais atroz complacência mental e presunção da época vitoriana, provia-lhe uma mesada ridiculamente inadequada. Além do mais, ele também fora muito maltratado por uma moça. No início, a consideraram uma pessoa realmente civilizada e madura, mas com o tempo, ela inesperadamente se revelou alguém de preconceitos burgueses e instintos monogâmicos. Ciúme e possibilidade, particularmente, eram qualidades que ele detestava. Ao final, a moça se demonstrou mesquinha até com respeito ao dinheiro. Foi a última gota. Sua decisão foi pular embaixo de um trem. Estremeci, mas ele nem notou. Mesmo assim, prosseguiu. A má sorte continuou a perseguir. Fora enviado para a cidade cinzenta, mas é claro que se tratava de um engano. Eu descobriria, ele me garantiu, que todos os outros passageiros retornariam comigo na viagem de volta. Todos, menos ele. Estava seguro de que se dirigia a um lugar onde seu espírito crítico e refinado finalmente deixaria de se ultrajar com um ambiente hostil, um lugar onde encontraria reconhecimento e apreciação. Enquanto isso, por eu estar sem os óculos, ouviria sua leitura da passagem sobre a qual Cyril Blellow se mostrara tão insensível. Foi justamente nesse ponto que fomos interrompidos. Uma das brigas que fervilhavam no ônibus transbordou e por um momento houve grande desordem. Facas foram sacadas e pistolas disparadas, mas tudo pareceu estranhamente inócuo. Ao acabar, vi-me ileso, embora em um assento diferente e com um novo companheiro. O homem parecia inteligente, tinha um nariz bulboso e usava um chapéu coco. Olhei pela janela. Estávamos voando tão alto que tudo abaixo de nós se tornara inexpressivo. Entretanto, não vi campos, rios ou montanhas e tive a impressão de que a cidade cinzenta ainda preenchia todo o campo de visão. Parece o espectro de uma cidade, arrisquei-me. E é isso que não consigo entender. As partes que visitei estavam tão vazias. Será que antes havia uma população maior? Não mesmo, respondeu meu novo companheiro. O problema é que são muito briguentos. Assim que alguém chega, instala-se em alguma rua, mas antes das primeiras vinte e quatro horas, discute com o vizinho. A semana nem sequer terminou e já houve tantas discussões que ele resolve se mudar. Talvez encontre a próxima rua vazia porque todos já brigaram com os vizinhos e se mudaram. Nesse caso, o novo morador se instala. Se a rua está cheia, vai mais para longe. Contudo, ainda que fique, não fará diferença. Com certeza, não demorará para acontecer outra briga, levando-o a seguir em frente mais uma vez. Finalmente, ele se mudará para a periferia da cidade e construirá uma nova casa. Pois veja, é fácil construir aqui. Você só tem de pensar em uma casa e ela aparece. É assim que a cidade continua crescendo. Deixando cada vez mais ruas vazias? Isso mesmo. Além disso, o tempo é meio estranho aqui. O local em que pegamos o ônibus fica a milhas de quilômetros do centro cívico, onde todos os recém-chegados chegam da terra. Todas as pessoas com as quais você deparou moravam perto do ponto de ônibus. Mesmo assim, levaram séculos do nosso tempo para chegar lá por meio de remoções graduais. E quanto aos que chegaram antes? Quer dizer, devem existir pessoas que vieram da terra para a sua cidade há muito mais tempo. Sim, existem, mas estão sempre se mudando, distanciando-se cada vez mais. Tão distante agora que jamais pensariam em vir ao ponto de ônibus. Distâncias astronômicas, há uma pequena elevação no terreno próximo ao lugar onde moram. E um sujeito lá tem um telescópio. Você pode ver as luzes das casas habitadas em que moram com os mais antigos a milhões de quilômetros de distância. Milhões de quilômetros de nós e uns dos outros de vez em quando afastam-se ainda mais. É uma decepção. Pensei que chegaria a conhecer algumas personalidades históricas interessantes, mas não, estão longe demais. Elas chegariam ao ponto de ônibus há tempo. Se decidissem partir, teoricamente sim, mas se encontram a anos-luz de distância. Além do mais, não desejariam fazê-lo a esta altura. Não personalidades antigas como Tamerlão, Gengis Khan, Júlio César ou Henrique V. Não desejariam? Exato. O mais próximo entre os antigos é Napoleão. Sabemos disso porque dois sujeitos fizeram a jornada para vê-lo. Começaram muito antes da minha chegada, claro, mas eu já estava por aqui quando regressaram. levaram cerca de 15 mil anos do nosso tempo. Depois disso, conseguimos localizar a casa. Apenas um pequeno alfinete de luz e nada mais por perto em um raio de milhões de quilômetros. Mas chegaram lá? Chegaram. Napoleão tinha construído para si uma enorme casa em estilo imperial com fileiras de janelas flamejantes de luz, embora só dê para ver um pequeniníssimo ponto de luz de onde eu moro. Eles viram Napoleão? Viram? Foram até lá e bisbilhotaram por uma das janelas. Lá estava Napoleão. O que ele estava fazendo? Andando para cima e para baixo, para cima e para baixo o tempo todo, para cá e para lá, da esquerda para a direita, sem parar por um momento sequer. os dois homens o observaram por cerca de um ano e ele nunca descansou. Murmurava ininterruptamente, foi culpa do Sout, foi culpa do Ney, foi culpa de Josefina, foi culpa dos russos, dos ingleses, o tempo todo assim, sem descanso. Um homem baixinho, gordo e de semelhante e de semblante, abatido, mas aparentemente incapaz de parar. Pelas oscilações, eu percebia que o ônibus ainda estava em movimento, mas nada que confirmasse isso podia ser visto pelas janelas, nada além de um vazio acinzentado acima e abaixo. Então, a cidade continuará a crescer indefinidamente? Perguntei. Vai, a menos que alguém faça algo a respeito, respondeu o inteligente. Como assim? vou lhe contar um segredo. Na verdade, esse é o meu trabalho no momento. Qual é o problema deste lugar? Não é o fato de as pessoas brigarem. Isso é apenas a natureza humana. E mesmo na Terra, sempre foi assim. O problema é que elas não têm nenhuma necessidade. Basta alguém imaginar alguma coisa e logo obtém o que deseja, não com muita qualidade, claro. é por isso que é tão fácil se mudar para outra rua ou construir uma casa nova. Em outras palavras, não existe nenhuma base econômica adequada para a vida em comunidade. Se as pessoas precisassem de comércios reais, teriam de morar perto desses comércios. Se precisassem de casas reais, seriam obrigadas a morar próximo de construtores. é a escassez que possibilita a existência de uma sociedade. E é precisamente aqui que eu entro. Não faço essa viagem por razões de saúde. Na verdade, acho que não me adaptaria à vida lá em cima. No entanto, se pudesse retornar com alguma mercadoria real, qualquer coisa que alguém pudesse realmente morder, beber ou usar para se apoiar, não demoraria para que nascesse uma demanda na nossa cidade. eu abriria um pequeno negócio e teria algo para vender. Não levaria muito tempo para que pessoas viessem morar por perto. Centralização, duas ruas totalmente habitadas, acomodariam as pessoas que agora estão espalhadas por um milhão de quilômetros quadrados de ruas vazias. Eu teria um bom lucro e também seria considerado um bem feitor público. Quer dizer que se as pessoas tivessem de morar juntas gradualmente aprenderiam a brigar menos? Bem, quanto a isso não sei. Atrevo-me a dizer que poderiam ficar um pouco mais tranquilas. Teríamos a chance de formar uma força policial impor algum tipo de disciplina. De qualquer modo, neste ponto, ele diminuiu a voz. Seria melhor. Todo mundo admite isso. Mais pessoas juntas significa mais segurança. Segurança contra o quê? Indaguei, mas meu companheiro me cutucou para ficar em silêncio. Reformulei a pergunta, mas veja só insistir, se as pessoas conseguem tudo apenas imaginando, por que desejariam coisas reais como você diz? Hã? Bem, elas gostariam de casas que realmente as protegessem da chuva. As casas atuais não as protegem? Claro que não. Como poderiam? Por que raio construí-las, então? O inteligente aproximou sua cabeça da minha. Mais uma vez, por segurança. Ao menos, a sensação de segurança murmurou. Agora está tudo bem, mas mais tarde você sabe. O quê? Perguntei quase involuntariamente, diminuindo a voz para um sussurro. Ele articulou silenciosamente os lábios como se esperasse que eu entendesse leitura labial. Aproximei meu ouvido de sua boca. Fale, pedi. Vai escurecer em breve, o inteligente murmurou. Você quer dizer que vai realmente anoitecer? Ele assentiu com a cabeça. O que uma coisa tem a ver com a outra? Questionei. Ninguém quer estar fora de casa quando isso acontecer. Por quê? Sua resposta foi tão furtiva que tive de lhe pedir que repetisse várias vezes. Após sua repetição, já um pouco irritado, como tantas vezes ficamos com gente que sussurra, tornei a perguntar, esquecendo-me de diminuir o tom de voz. quem são eles? Insisti. O que temem que farão a você? Por que surgiriam quando está escuro? E que proteção uma casa imaginária poderia dar se houvesse algum perigo? Ei, gritou o homem zarrão, sobre o que vocês dois estão conversando? Parem de sussurrar se não quiserem um bofetão. Estão espalhando boatos, é melhor calar a boca, entendeu? e quei. É verdade, um escândalo, deviam ser processados. Como é que eles entraram no ônibus? Rosnaram alguns passageiros. Um homem gordo e barbeado, sentado no banco à minha frente, virou-se e dirigiu-se a mim com voz culta. Desculpe-me, mas não pude deixar de ouvir parte da conversa. É surpreendente como essas superstições primitivas persistem. Estão de brincadeira? Pelo amor de Deus, não há um pingo de evidência de que esse crepúsculo se transformará em noite. Tem havido uma mudança completa de opinião a respeito disso nos círculos mais cultos. Surpreendo-me que não tenho ouvido falar sobre isso. Todos os pesadelos e as fantasias dos nossos antepassados estão sendo desfeitos. O que vemos agora nessa meia-luz suave e delicada é a promessa do amanhecer, o lento girar de uma nação em direção à luz, uma rotação vagorosa e imperceptível, claro, e não apenas pelas janelas orientais, com o raiar do dia chega à luz. Além disso, essa paixão por mercadorias reais da qual nosso amigo fala não passa de materialismo. É retrógrada, terrena, um anseio pela matéria, mas nós olhamos para essa cidade espiritual porque, apesar de falhas, ela é espiritual, como um berçário no qual as funções criativas do homem, agora livres da gaiola da matéria, começam a testar suas asas, um pensamento sublime. Horas depois, ocorreu uma mudança, a luz começou a aumentar no ônibus, o acinzentado do lado de fora das janelas passou da cor de lama para Madre Pérola, o pôs para um azul suave e, em seguida, para um azul brilhante que fez os olhos arderem. Parecíamos flutuar em puro vácuo, não havia terras, nem sol, nem estrelas, à vista, apenas o abismo radiante. Abri a janela ao meu lado, um delicioso frescor entrou por um segundo e, então, que diabos está fazendo? gritou o inteligente, inclinando-se bruscamente por cima de mim e fechando a janela. Quer matar todos de frio? Dele, uma bofetada exigiu o homem zarrão. Olhei ao meu redor, embora as janelas e cortinas estivessem fechadas, o ônibus transbordava de luz, era uma claridade cruel. Estremeci diante dos rostos e das formas que me cercavam, eram todos rostos fixos, cheios não de possibilidades, mas de impossibilidades. Alguns eram magros, outros inchados, uns olhavam ao redor com ferocidade idiota, outros estavam irremediavelmente afogados em sonhos, mas todos, de uma forma ou de outra, eram desfigurados e apagados. Havia a sensação de que podiam se desfazer em pedaços a qualquer momento se a luz ficasse mais forte. Então, havia um espelho na extremidade traseira do ônibus, enxerguei o meu próprio rosto e a luz continuou a aumentar. Capítulo 3 Surgiu um penhasco à nossa frente, escuro e liso, afundava verticalmente abaixo de nós a tal ponto que não conseguíamos ver o fundo. Subíamos cada vez mais. Por fim, o topo do penhasco tornou-se visível, uma fina linha verde esmeralda esticada com a corda de um violino. Agora, planávamos por sobre o topo, sobrevoávamos um campo plano coberto de grama através do qual ocorria um vasto rio. Começávamos a perder altura. Algumas das copas das árvores mais altas encontravam-se pouco mais de seis metros abaixo de nós. De repente, aterrissamos. Todos se puseram em pé. Xingamentos, empurrões, tumulto, uma imundície de vituperações me veio aos ouvidos enquanto os meus companheiros de viagem lutavam para sair. Pouco depois, todos já haviam saltado. Somente eu estava no ônibus quando pela porta aberta penetrou na leveza do silêncio o canto de uma cotovia. Saí. A luz e o frescor que me encharcavam era como os de uma manhã de verão, um ou dois minutos antes do nascer do sol, mas com uma leve diferença. eu tinha a sensação de estar em um espaço maior, talvez em um tipo de espaço maior do que aqueles que já conheceram. Como se o céu estivesse mais longe e a extensão da planície verdejante fosse mais ampla do que poderia nessa pequena bola que é a Terra. Em certo sentido, era como se eu tivesse saído do ônibus em um lugar cuja vastidão fazia o próprio sistema solar parecer um espaço minúsculo. Nele, tive uma sensação de liberdade, mas também de exposição, possivelmente de perigo, que continuou a me acompanhar no decorrer de tudo o que aconteceu em seguida. É a impossibilidade de comunicar esse sentimento ou mesmo de levar alguém a recordá-lo enquanto prossigo que me frustra ao tentar transmitir a verdade das coisas que vi e ouvi. A princípio, naturalmente, minha atenção foi atraída pelos meus companheiros de viagem, ainda agrupados nas proximidades do ônibus, embora alguns deles começassem a caminhar pela paisagem com passos hesitantes. Perturbei-me ao vê-los. Agora que estavam iluminados, dei-me conta de que eram transparentes, totalmente transparentes, quando postos entre mim e a luz, manchados e imperfeitamente opacos quando a sombra de alguma árvore. Na verdade, eram fantasmas, manchas em forma humana no resplendor daquele ambiente. Era possível lhes dar atenção ou ignorá-los à vontade, como se faz com a sujeira no vidro de uma janela. Reparei que a grama não se curvava sobre os meus pés, nem sequer as gotas do orvalho eram perturbadas. Então, minha mente se concentrou e meu foco foi reajustado, de modo que vi todo o fenômeno ao contrário. Os homens eram como sempre foram, talvez como todos os homens que eu já havia conhecido. A diferença estava na luz, na grama, nas árvores. Eram feitas de alguma substância desconhecida, tão mais sólida que as coisas na nossa terra que, em comparação, os homens não passavam de fantasmas. Movido por um pensamento repentino, abaixei-me e tentei arrancar uma margarida que crescia junto aos meus pés. O caule não quebrava. Tentei torcê-lo, mas não consegui. Puxei a ponto de o suor escorrer na minha testa, até que a minha mão ficasse toda machucada. Mas a pequena flor era dura, não como a madeira ou ferro, e sim como diamante. Havia uma folha na grama, uma verde e fresca folha de faia caída ao lado da margarida. Tentei pegá-la, meu coração disparou com o esforço e acredito que consegui erguê-la um pouco. No entanto, tive de soltá-la imediatamente, pois era mais pesada que um saco de carvão. Enquanto me levantava, recuperando o fôlego com grandes arfadas e olhando para a margarida, notei que podia ver a grama não apenas entre os meus pés, mas através deles. Também eu era um fantasma. Quem me dará as palavras certas para comunicar o terror dessa descoberta? Nossa, pensei, dessa vez estou perdido. Não gostei, não gostei, este lugar me dá arrepios, gritou alguém. O fantasma de uma mulher passou correndo por mim, regressando para o ônibus. Até onde sei, não saiu mais. Inseguros, os demais permaneceram. Olá, senhor, quando devemos voltar? Perguntou o homem zarrão para o motorista. Vocês nunca precisam voltar, a não ser que desejem, respondeu. Fiquem tanto quanto quiserem. Fez-se um silêncio constrangedor. Isso é simplesmente ridículo, disse uma voz perto do meu ouvido. Um dos fantasmas mais quietos e educados aproximaram-se de mim. Deve ter ocorrido algum engano, prosseguiu. Qual é o sentido de permitir essa ralé flutuando por aqui o dia todo? Olhe para eles, é evidente que não gostam daqui, estariam muito mais felizes em casa, nem ao menos sabem o que fazer. Tão pouco eu sei o que fazer, respondi. E você? O que faz aqui? Eu? Vou me encontrar com alguém daqui a pouco. Estão me esperando. Não estou preocupado com isso, mas é bastante desagradável logo no primeiro dia ter este lugar inteiramente lotado de turistas. Que droga! O objetivo de vir para cá é justamente evitar essa gente. O fantasma se afastou de mim. Comecei a olhar ao redor. Apesar de sua referência a uma multidão, a solidão era tão vasta que mal podia notar o grupo de fantasmas logo à minha frente. Por pouco, não foram engolidos pelo verde e pela luz. No entanto, muito ao longe, conseguia ver o que se e o que se assemelhava a um grande conjunto de nuvens ou uma cordilheira. De vez em quando, podia avistar nessa formação florestas íngremes, vales longínquos e até cidades montanhosas empoleiradas, em cumes inacessíveis. Outras vezes, era tudo indistinto. A altura era tão grande que o objeto jamais poderia caber em meu campo de visão. A luz pairava sobre o topo de onde se inclinava e projetava longas sombras por trás de cada árvore da planície. Não havia qualquer mudança ou progressão com o passar das horas. A promessa ou a ameaça do nascer do sol permanecia imóvel lá em cima. Muito tempo depois, notei vultos vindo ao nosso encontro. Por serem brilhantes, vi-os enquanto ainda estavam muito distantes e a princípio não sabia que eram pessoas. Quilômetro após quilômetro eles se aproximavam. A terra tremia sob seus passos enquanto seus pés fortes afundavam na relva molhada. Um leve vapor e um cheiro adocicado exalavam da grama onde pisavam e do orvalho que espalhavam. Alguns estavam nus, outros vestidos, mas os nus não pareciam menos enfeitados e as vestimentas não disfarçavam a grandeza maciça dos músculos e a radiante suavidade do corpo daqueles que as trajavam. Alguns tinham barba, mas ninguém naquele grupo aparentava nenhuma idade específica. Às vezes, vislumbramos, mesmo em nossa terra, aquilo que não tem idade, a expressão séria no rosto de uma criança e a infância divertida no de um homem muito velho. O mesmo acontecia aqui. As figuras se aproximavam cada vez mais. Sua proximidade me trazia certo desconforto. Dois dos fantasmas gritaram e correram para o ônibus. O resto de nós se aconchegou mais perto uns dos outros. Capítulo 4 À medida que as pessoas sólidas se aproximavam, observei que se moviam com ordem e determinação, como se cada uma delas tivesse marcado seu par em nossa companhia de sombras. Haverá cenas dramáticas, pensei. Talvez seja melhor não olhar. Assim, afastei-me, com o vago pretexto da exploração do lugar. Um bosque de cedros enormes à minha direita parecia atraente e eu entrei. Andar se revelou difícil. A grama dura como diamante para meus pés não substanciais levou-me a sentir como se caminhasse sobre pedras laminadas, sofridores como as da sereia de Hans Andersen. Um pássaro voou com rapidez à minha frente e eu o invejei. a ave pertencia àquele lugar e era tão real quanto a grama. Podia dobrar os caules e molhar-se com o orvalho. Quase imediatamente fui seguido por aquele que tenho chamado de homens a rão. Vou chamá-lo de grande fantasma para ser mais preciso. Ele, por sua vez, foi seguido por uma das pessoas resplandecentes. Não está me reconhecendo? gritou o resplandecente para o fantasma de modo que achei impossível não me virar e prestar atenção. O rosto do espírito sólido era um daqueles que usavam vestimenta, me fez querer dançar de tão alegre e estabelecido que era em seu aspecto jovial. Era só o que me faltava? exclamou o fantasma incrédulo. Só pode ser brincadeira. Não está certo? Lên, você sabe. E o pobre Jake, hein? Você parece bastante satisfeito consigo mesmo, mas eu pergunto. E o coitado do Jake? Jake está aqui. Você o encontrará em breve, se ficar, garantiu o outro. Mas você o matou. É verdade, mas está tudo bem agora. Tudo bem? Só se for para você. Mas e o pobre coitado, frio e morto, a sete palmos do chão? Jake não está assim. Já disse, você o encontrará em breve. Inclusive, ele lhe envia saudações. O que eu gostaria de entender, demandou o fantasma, é isso. Por que você está aqui, todo satisfeito consigo mesmo? Você, um assassino desgraçado, enquanto eu, durante todos esses anos, vagava pelas ruas lá embaixo, em um lugar que parece mais um chiqueiro? A princípio, é difícil de entender, mas está tudo acabado agora. Em breve, você ficará contente. Até lá, não há por que se preocupar com isso. Não devo me preocupar? Você não tem o mínimo de vergonha? Não, não no sentido que você imagina. A questão é que não olho mais para mim mesmo. Desisti de mim. Tive de desistir depois do homicídio que cometi. Foi o que ganhei com o que aconteceu. E assim, tudo começou. Pessoalmente, disse o grande fantasma, com uma ênfase que contradizia o significado comum da palavra pessoalmente, acho que deveríamos trocar de lugar. É a minha opinião. Isso deve acontecer em breve, respondeu o outro. Só pare de pensar no assunto por enquanto. Olhe para mim agora, disse o fantasma, batendo no peito, mas a batida não fazia barulho. Fui honesto durante toda a minha vida. Não digo que fui um homem religioso, nem que não tive falhas, longe disso, mas dei o melhor de mim durante toda a minha vida. Dei o melhor de mim para todo mundo. Eu era esse tipo de pessoa. Nunca exigi nada que não fosse meu por direito. Se queria uma bebida, pagava por ela. Se recebia salário, é porque trabalhava por ele, entende? eu era esse tipo de pessoa e não dou a mínima se alguém pensa diferente. Seria muito melhor não discutir esse assunto agora. Como assim? Não estou discutindo, só estou lhe dizendo o tipo de sujeito que eu era, entende? Não peço nada além dos meus direitos. Você acha que pode me desprezar por estar vertido assim? o que não acontecia quando trabalhava para mim e que não passo de um pé rapado, mas eu tenho o direito de receber o mesmo que você. Ah, não! Não é tão ruim assim. Não recebi meus direitos. Do contrário, não estaria aqui. Você também não receberá os seus. Obterá algo muito melhor. Não tenha medo. Foi o que acabei de dizer. Não recebi meus direitos. sempre dei o meu melhor e nunca fiz nada de errado. Não entendo por que devo acabar em uma posição inferior a de um assassino desgraçado como você. Quem sabe onde você vai acabar? Só pare de reclamar e venha comigo. Por que você continua falando desse jeito? Só estou lhe contando o tipo de sujeito que eu sou. Só quero meus direitos. Não estou pedindo o sacrifício e a caridade de ninguém. Então peça. Peça pela caridade sacrificial. Tudo aqui funciona pelo pedido e nada pode ser comprado. Isso deve ser muito conveniente para você ouso dizer. Se escolheram deixar entrar um assassino desgraçado só porque fez cara de coitado antes de morrer o problema é deles. Só que eu não me vejo entrando no mesmo barco entende? Por que deveria? Sou um homem decente. Se tivesse os meus direitos atendidos já estaria aqui há muito tempo. Diga isso a eles. O outro meneou a cabeça. Você não pode pensar assim. Desse jeito seus pés nunca ficarão sólidos o bastante para você andar sobre a grama. Estaria exausto antes de chegarmos às montanhas. Além disso você sabe que o que diz não é exatamente verdade. Seu olhar reluzia de felicidade enquanto falava. O que não é verdade? Perguntou o fantasma engurrado. Você não foi um homem decente e não deu o melhor de si. Nenhum de nós fez isso. Por Deus isso não importa mais não há necessidade de entrar nesse assunto agora. Você ofegou o fantasma. Você tem a coragem de me dizer que não foi um sujeito decente? Claro devemos entrar nesse assunto. Vou lhe dizer uma coisa para início de conversa assassinar o velho Jake não foi a pior coisa que eu fiz. Foi um ato impulsivo e eu estava um tanto perturbado quando o matei. Mas eu matei você no meu coração deliberadamente por anos. Costumava ficar acordado à noite pensando em como o mataria se tivesse a chance. Por isso é que fui enviado a você para pedir o seu perdão e ser seu servo pelo tempo que precisar ou até por mais tempo se quiser. Entre os que trabalhavam para você eu era o pior mas todos os seus subordinados sentiam a mesma coisa. Você dificultava nossa vida também dificultava a vida da sua esposa e dos seus filhos. Cuide da sua vida rapaz respondeu o fantasma não é da sua conta entendeu não aceito receber nenhum insulto seu por conta da minha vida particular. Não existem vidas particulares garantiu o outro. Quer saber continuou o fantasma pode ir embora você é indesejado posso ser apenas um homem pobre mas não vou fazer as pazes com um assassino e muito menos com um que tenta me dar lição de moral. dificultei sua vida e a de ralés como você se pudéssemos voltar eu te ensinaria o que é trabalho de verdade venha e me mostre agora respondeu o outro com uma risada abafada na voz será um prazer ir às montanhas mas haverá muito trabalho eu não iria com você nem pensar não recuse você nunca chegará lá sozinho e fui eu o escolhido para levar então esse é o truque gritou o fantasma evidentemente amargurado e ainda assim com que me parecia ser uma espécie de triunfo em sua voz tentaram persuadi-lo mas ele podia recusar a proposta isso me parecia uma vantagem sabia que havia alguma falcatrua é tudo picaretagem uma grande picaretagem diga a eles que eu não vou entendeu prefiro ser condenado a ir com você vim aqui para obter meus direitos entende não para choramingar e pedir misericórdia agarrado em seu manto se eles são bons demais para me aceitar sem você então vou para casa de certo de certo modo o fantasma estava feliz agora que podia fazer ameaças é isso que eu vou fazer repetiu vou para casa não vim aqui para ser tratado como cachorro é isso que vou fazer vou para casa vocês todos que se explodam no fim ainda resmungando mas também choramingando um pouco enquanto traçava seu caminho por sobre a grama afiada ele se foi capítulo 5 por um momento houve silêncio sobre os cedros e depois ele foi quebrado craque 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 dois leões com patas de veludo surgiram com um salto no espaço aberto com os olhos fixos um no outro começaram um solene ritual de brincadeiras suas jubas pareciam ter sido mergulhadas no rio cujo ruído eu podia ouvir de perto embora ele estivesse oculto pelas árvores cansado de estar sozinho fui à procura de água e depois de passar por uma mata espessa e florida consegui achá-la os arbustos quase alcançavam a margem do rio tão suave como o tâmisa mas com rápidas correntes como um riacho de montanha no lugar onde as árvores pendiam sobre o leito a água tinha um tom verde claro tão cristalina que podíamos contar as pedras no fundo próximo a mim vi outro resplandecente conversando com um fantasma era o mesmo fantasma gordo e de voz culta que se dirigir a mim no ônibus e ele parecia usar polainas meu caro jovem estou encantado em vê-lo outro dia enquanto conversava com seu pai me questionei sobre o seu paradeiro dizia ele ao espírito desnudo cuja brancura era de um brilho ofuscante você não o trouxe perguntou o espírito não ele mora longe do ônibus e para ser franco tem agido de um modo um tanto excêntrico ultimamente um pouco difícil perdendo o controle nunca esteve preparado para fazer grandes esforços não é? se você se lembra seu pai costumava ir dormir quando eu e você começávamos a falar de algum assunto sério ah Dick nunca esquecerei algumas das conversas que tivemos espero que tenha mudado um pouco de opinião desde então você ficou um pouco bitolado no fim da vida mas a esta altura creio que já tenha voltado a ampliar seu horizonte o que quer dizer? é óbvio agora que você não tinha razão não é? ora caro jovem você começou a acreditar em um céu e um inferno literais mas eu não estava certo em um sentido espiritual sim certamente ainda acredito neles dessa maneira continuo caro jovem a procura do reino mas nada de supersticioso ou mitológico desculpe-me mas onde você imagina que estava? ah entendo você quer dizer que a cidade cinzenta com sua esperança contínua do alvorecer todos devemos viver pela esperança não? com sua possibilidade de progresso indefinido é em certo sentido do céu se tão somente tivermos olhos para ver que ideia brilhante não foi o que eu quis dizer nem um pouco por acaso você não sabe onde estava? agora que você tocou no assunto acho que nunca demos um nome ao lugar como vocês o chamam? nós o chamamos de inferno não há necessidade de ser profano meu jovem posso não ser muito ortodoxo no seu sentido da palavra mas sinto que esses assuntos devem ser discutidos de forma simples séria e reverente discutir o inferno com reverência? estou falando sério você estava no inferno apesar de que se decidir não voltar poderá chamá-lo de purgatório prossiga caro jovem prossiga isso é muito a sua cara sem dúvida você me dirá qual acha que é a razão de eu ter sido enviado para lá não ficarei com raiva você não sabe fui e foi enviado para lá porque é uma apóstata está falando sério Dick? totalmente isso é pior do que eu esperava você acha mesmo que as pessoas são penalizadas por terem opiniões honestas? mesmo supõe a título meramente argumentativo que essas opiniões estejam equivocadas? você realmente acredita que não existem pecados de intelecto? sim indique existem existem preconceitos disfarçados de ciência desonestidade intelectual timidez e estagnação mental mas opiniões honestas defendidas sem medo não são pecados sei que costumávamos falar dessa maneira foi o que fiz até o fim da minha vida quando me tornei o que você chama de bitolado tudo gira em torno do significado de opiniões honestas sem dúvida minhas opiniões eram não somente honestas mas heróicas eu as afirmava sem medo quando a doutrina da ressurreição deixou de se enquadrar nas faculdades críticas com que Deus me dotou rejeitei-a abertamente preguei meu famoso sermão redefinir cada capítulo assumir todos os riscos que riscos que outro fim isso tudo teria senão que realmente teve popularidade venda de livros diversos convites e finalmente um bispado Dick isso é indigno de você o que está insinuando amigo não estou insinuando nada veja agora eu sei sejamos francos nossa opinião não era sincera simplesmente tivemos contato com determinada corrente de ideias e mergulhamos nela já que nos parecia moderna e satisfatória na universidade começamos a escrever automaticamente ensaios que obtinham boas notas e a dizer um tipo de coisa que recebia aplausos honestamente em que momento da nossa vida enfrentamos a sós a única pergunta para a qual tudo converge e se o sobrenatural realmente existir quando foi que resistimos por um momento que fosse a perda da nossa fé se isso pretende ser um esboço da gênese da teologia liberal como um todo respondo que não passa de uma difamação você insinua que homens como o não tem nada a ver com nenhuma generalidade nem com qualquer outra pessoa além de nós dois por amor a sua própria alma lembre-se você sabe que estávamos jogando com dados viciados não queríamos que o outro lado tivesse certo temíamos uma salvação simplória um rompimento com o espírito da época o ridículo e acima de tudo a própria realidade de medos e esperanças espirituais longe de mim negar que os jovens não possam cometer erros seu pensamento pode muito bem ser influenciado pelos modismos de sua época mas essa discussão não é sobre como as opiniões são formadas a questão é que as minhas opiniões eram honestas expressas com sinceridade claro largamos-nos à deriva sem resistência sem oração aceitando toda solicitação quase inconsciente de nossos desejos por isso chegamos a um ponto em que não mais aceitávamos a fé assim como um homem ciumento à deriva e sem resistência chega ao ponto de acreditar em mentiras sobre seu melhor amigo e um bêbado chega ao ponto de acreditar por um momento que mais um copo não lhe fará mal crenças são sinceras no sentido de ocorrerem como fenômenos psicológicos na mente do ser humano se é isso que você quer dizer com sinceridade então as opiniões em geral são sinceras como as nossas eram mas erros sinceros nesse sentido não são inocentes você está perto de justificar a inquisição por que? quer dizer que se a idade média errou ao seguir em uma direção não podemos errar se seguirmos na direção oposta? ora isso é extremamente interessante disse o fantasma episcopal é um ponto de vista a ser considerado sem dúvida neste meio tempo não existe meio tempo objetou o outro acabou não é mais um jogo agora falei do passado do seu e do meu somente para que você o abandonasse para sempre basta um puxão e o dente estará arrancado você pode recomeçar como se nada de errado tivesse acontecido branco como a neve tudo isso é verdade e você sabe ele está em mim para operar esse poder em você além do mais fiz uma longa jornada para encontrá-lo você viu o inferno e agora está diante do céu deseja se arrepender e crer neste exato momento? não sei se entendi bem o seu argumento respondeu o fantasma não estou argumentando nada retrucou o espírito estou apenas lhe dizendo que se arrependa e creia mas eu já acredito meu jovem podemos não estar perfeitamente de acordo mas você está muito enganado a meu respeito se não percebeu que a minha religião é uma coisa muito real e preciosa para mim muito bem você acredita em mim? disse o outro como se mudasse de estratégia em que sentido? você virá comigo para as montanhas? vai doer a princípio até que seus pés endureçam a realidade é dura para os pés das sombras mas está disposto a vir? veja já é um começo estou totalmente pronto para considerar a possibilidade é claro que devo exigir garantias de que você me levará por exemplo para um lugar onde terei mais utilidade mais espaço para os talentos que Deus me deu uma atmosfera de investigação irrestrita em suma tudo o que se entende por civilização e vida espiritual não declarou o outro não há como prometer nada disso nenhuma esfera maior de utilidade pois lá ninguém precisa de você nenhum espaço para os seus talentos apenas perdão por tê-los pervertido nenhuma esfera de investigação pois eu o levarei para a terra não de perguntas mas de respostas e você verá a face de Deus ah nós todos devemos interpretar essas belas palavras a nossa maneira para mim não existe uma resposta definitiva o vento livre da investigação deve sempre continuar soprando na mente não? julgai todas as coisas viajar viajar com esperança é melhor do que chegar se isso fosse uma verdade comprovada como alguém poderia viajar com esperança não haveria o que esperar mas você mesmo deve sentir como se existisse algo de sufocante na ideia de finalidade estagnação o que meu caro jovem destrói mais a alma do que a estagnação? você pensa assim porque até agora só experimentou a verdade com um intelecto abstrato vou levá-lo ao lugar onde você poderá saboreá-la como um mel e ser abraçado por ela como por um noivo sua sede será saciada na realidade não percebe em mim nenhuma sede por uma verdade pronta que põe fim à atividade intelectual da forma como você parece descrever tirei terei liberdade como pensador Dick você sabe que devo insistir nesse ponto sim mas como um homem que é livre para beber não livre para continuar com sede o fantasma pareceu refletir por um momento não consigo entender aonde você quer chegar afirmou ouça ordenou o espírito branco você já foi criança já soube já soube para que serve a investigação houve uma fase em que você fazia perguntas por querer respostas e ficava feliz ao encontrá-las agora você pode se tornar essa criança novamente ah mas quando me tornei homem desisti das coisas de menino você afundou demais no erro a sede foi feita para a água a investigação para a verdade o que você há pouco chamou de liberdade como pensador não corresponde nem nada aos fins para os quais a inteligência foi dada como a masturbação não tem nada a ver com o casamento mesmo se não podemos ser reverentes não há necessidade de sermos obscenos a sugestão de que na minha idade eu devo voltar à mera curiosidade fatual da infância me parece absurda de qualquer forma essa concepção de perguntas e respostas sobre o pensamento se aplica apenas a questões de fato questões religiosas e especulativas certamente estão em um nível diferente não sabemos nada de religião aqui pensamos apenas em Cristo não sabemos nada de especulação venha e veja vou levá-lo ao fato eterno ao pai de todas as demais realidades devo objetar fortemente a descrição de Deus como um fato o valor supremo com certeza seria uma descrição menos inadequada é difícil que você ao menos acredita que Deus existe existe o que a existência significa você continua sugerindo algum tipo de realidade estática e pronta que está por assim dizer lá com a qual nossa mente precisa simplesmente se conformar esses grandes mistérios não podem ser abordados dessa maneira se existisse uma coisa dessas eu não me interrompo agora meu caro jovem francamente eu não me interessaria por ela não teria significado religioso Deus para mim é algo puramente espiritual o espírito da doçura da luz da tolerância e é do serviço do serviço não podemos nos esquecer disso se a sede da razão está realmente morta diz o espírito e depois parou como se para refletir então de repente perguntou você ainda consegue ao menos desejar a felicidade a felicidade meu caro Dick disse o fantasma placidamente a felicidade como você verá quando for mais velho jaz no caminho do dever o que me faz lembrar de ai meu Deus quase me esqueci é claro que não posso ir com você preciso voltar na próxima sexta-feira para apresentar um artigo acadêmico lá embaixo temos uma pequena sociedade teológica há sim há muita vida intelectual não de alta qualidade talvez percebe-se certa falta de aderência certa confusão de espírito é aí que eu posso ter alguma utilidade para eles há até alguns episódios lamentáveis de ciúmes desconheço o porquê mas os temperamentos parecem menos controlados do que costumavam ser ainda assim não se deve esperar muito da natureza humana sinto que posso fazer um ótimo trabalho entre eles mas você nunca me perguntou sobre o que é o meu artigo nele exploro o texto sobre crescer até a medida da estatura de Cristo elaborando uma ideia que tenho certeza seria do seu interesse vou mostrar como as pessoas se esquecem sempre de que Jesus neste ponto o fantasma se inclina morreu relativamente jovem sabe ele teria superado alguns de seus pontos de vista iniciais caso tivesse vivido mais tempo e isso teria acontecido com um pouco mais de tato e paciência vou pedir ao meu público que considere quais seriam suas opiniões maduras uma pergunta profundamente interessante que cristianismo diferente poderíamos ter se o fundador tivesse atingido sua plena estatura na conclusão demonstrarei como isso aprofunda o significado da crucificação sentimos pela primeira vez o desastre que foi o acontecimento que desperdício trágico tantas promessas encurtadas ah você já precisa ir eu também adeus meu caro jovem foi um grande prazer em um encontro muito estimulante e provocativo adeus 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 o fantasma acenou com a cabeça e sorriu para o espírito com um sorriso clerical radiante ou com a melhor imitação que aqueles lábios insubstanciais conseguiam e depois se afastou cantarolando baixinho para si cidade de deus quão vasta e profunda não o observei por muito tempo entretanto uma vez que me ocorreu uma nova ideia se a grama é dura como pedra pensei a água não será forte o suficiente para que eu caminhe por cima dela tentei com um pé e não afundei no instante seguinte pisei ousadamente sobre a superfície caí de cara no mesmo instante e acabei com alguns machucados desagradáveis havia me esquecido de que a água embora sólida para mim continuava em movimento rápido ao meu ao me recompor encontrava-me a pouco menos de 30 metros de distância do ponto onde eu entrara mas isso não me impediu de andar contra a correnteza apenas me fez perceber que mesmo andando bem depressa progredia muito pouco capítulo 6 a pele fria e macia da água brilhante estava deliciosa para os meus pés e eu andei sobre ela por cerca de uma hora completando talvez algumas centenas de metros então as coisas se tornaram difíceis a corrente ficou mais rápida grandes flocos ou ilhas de espuma desciam em minha direção ferindo-me os calcanhares como pedras se eu não saísse da frente a superfície tornou-se irregular arredondando-se em encantadoras cavidades e saliências de água e distorcendo a aparência dos seixos no fundo do rio isso me fez perder o equilíbrio de modo que tive de correr para a praia contudo como as margens do rio eram formadas por grandes pedras planas continuei minha caminhada sem machucar muito os pés um ruído imenso porém adorável vibrava pela floresta horas depois fiz uma curva e descobri do que se tratava diante de mim em costas verdejantes formavam um amplo anfiteatro cercando um lago espumoso e pulsante no qual sobre rochas multicoloridas jorrava uma cachoeira ali mais uma vez percebi que algo acontecera com os meus sentidos que agora recebiam impressões que normalmente excediam sua capacidade na terra essa cachoeira não poderia ter sido percebida como um todo era muito grande seu som aterrorizaria a floresta num raio de 30 km ali após o choque inicial minha sensibilidade absorveu tanto a cachoeira quanto o barulho como um navio bem construído ao passar por uma enorme onda exultei o ruído embora imenso era como o riso dos gigantes como o festejo de um grupo inteiro de gigantes rindo dançando cantando deleitando-se com suas obras perto perto do local onde a cachoeira mergulhava no lago crescia uma árvore molhada pelo salpicar da água semi-velada por arcos de espuma e reluzindo com os brilhantes e inumeráveis pássaros que voavam entre seus galhos ela se erguia em muitas e enormes formas de folhagem ondulada como uma nuvem de feno em todos os cantos maçãs de ouro brilhavam por entre as folhas de repente minha atenção foi capturada por uma curiosa aparição um espinheiro a menos de 20 metros de distância parecia se comportar de maneira estranha então vi que não era o arbusto mas alguma coisa próxima a ele por fim percebi que era um dos fantasmas estava agachado parecendo esconder-se de algo além do arbusto e olhava para mim fazendo sinais continuou gesticulando para que eu me abaixasse como não conseguia ver o perigo permaneci imóvel logo o fantasma depois de olhar em todas as direções aventurou-se além do espinheiro não conseguia andar muito rapidamente por causa da grama torturante sob os seus pés mas era óbvio que caminhava o mais rápido possível direto para uma outra árvore ali parou outra vez recostando-se contra o tronco enquanto se escondia como a sombra dos galhos agora o cobria pude vê-lo melhor era meu companheiro de chapéu coco aquele a quem o grande fantasma chamara de Ikei depois de ofegar junto à árvore por cerca de dez minutos e fazer um reconhecimento cuidadoso do solo à sua frente ele correu para outra árvore o mais rápido que pôde assim com esforço e cautela infinitos levou cerca de uma hora para chegar à árvore a grande árvore isto é a pouco menos de dez metros dela neste ponto aqui é tos ao redor da árvore crescia um cinturão um cinturão de lírios algo que para o fantasma representava um obstáculo intransponível andar sobre os lírios seria o mesmo que pisar em uma mina terrestre deitou-se e tentou rastejar entre as flores mas eram próximas de mais umas das outras e não se curvavam o tempo todo ele parecia estar assombrado pelo medo de ser descoberto a cada sussurro do vento parava e encolhia-se em uma das vezes só de ouvir o cantarolar de um pássaro voltou com esforço para o seu último local de cobertura mas depois o desejo tornou a persegui-lo e ele se arrastou mais uma vez para a árvore viu apertar as mãos e contorcer-se na agonia de sua frustração o vento parecia ficar mais forte viu o fantasma torcer as mãos e levar o polegar a boca sem dúvidas ele estava cruelmente prensado entre dois caules de lírios quando a brisa os balançou a seguir correu uma verdadeira rajada os galhos da árvore começaram a chocalhar momentos depois um punhado de maçãs caiu sobre o fantasma e ao seu redor levando-o a um grito estridente de súbito porém aquietou-se tive a impressão de que o pesado fruto dourado que caíra sobre ele o havia ferido certamente foi por isso que durante alguns minutos não conseguiu se levantar ficou se queixando cuidando dos ferimentos mas logo voltou ao trabalho pois pude vê-lo tentando encher febrilmente os bolsos com maçãs naturalmente foi inútil era nítido como sua ambição aos poucos desfalecia primeiro desistiu da ida de encher um bolso primeiro desistiu da ideia de encher um bolso duas maçãs seriam o suficiente depois desistiu da ideia de duas maçãs pegaria apenas o maior fruto então também desistiu dessa última ideia e agora procurava levar o menor fruto tentava descobrir se encontrava uma maçã pequena o suficiente para carregar o incrível foi que ele conseguiu lembrando-me do peso daquela folha que tentara levantar não pude deixar de admirar essa criatura infeliz quando a vi se levantar e cambalear segurando nas mãos a menor das maçãs capengava por causa das dores e o peso o fazia curvar ainda mais mesmo assim centímetro após centímetro ainda se valendo de cada pequeno esconderijo à sua frente partiu em sua via dolorosa para o ônibus carregando sua tortura tolo solte isso ordenou uma grande e repentina voz diferente de qualquer outra que ouvira até então era uma voz estrondosa porém límpida com convicção e espanto soube que era a própria cachoeira falando pois agora via que embora não deixasse de parecer uma cachoeira também era um anjo reluzente que estava como alguém crucificado reclinado contra as rochas derramando-se perpetuamente e fluindo para a floresta com grande alegria tolo insistiu o anjo solte isso você não pode levá-lo de volta não há lugar para esse fruto no inferno fique aqui e aprenda a comer essas maçãs as próprias folhas e as hastes da grama terão prazer em lhe ensinar se o fantasma ouviu ou deixou de ouvir não sei de qualquer forma depois de fazer uma pausa de alguns minutos preparou-se novamente para enfrentar suas agonias e continuou a caminhar com cautela ainda maior até que o perdi de vista capítulo 7 embora tenha observado com alguma complacência os infortúnios do fantasma de chapéu descobri que não conseguia suportar a presença do gigante da água ao ficar a sós com ele o gigante parecia não me dar atenção mas fiquei constrangido acredito que os meus movimentos denotavam certa indiferença enquanto me afastava daquelas pedras planas indo rio abaixo novamente eu estava começando a me sentir cansado olhando para os peixes prateados que se lançavam sobre o leito do rio desejei muito que a água fosse permeável também a mim adoraria poder mergulhar pensando em voltar inquiriu uma voz próxima de mim virei-me e vi um fantasma alto recostado contra uma árvore mascando um charuto fantasmagórico era o espírito de um homem magro endurecido cabelos grisalhos e voz rouca mas instruída o tipo de homem que instintivamente sempre considerei confiável ainda não sei respondi e você sim acho que vi tudo que há para ver ele replicou não pensa em ficar é tudo propaganda argumentou é claro que nunca houve nenhuma dúvida sobre a nossa estadia você não pode comer um fruto e não pode beber a água além disso leva uma eternidade para caminhar sobre a grama um ser humano não conseguiria viver aqui toda essa conversa de ficar não passa de um golpe publicitário por que veio então ah não sei só para dar uma olhada sou do tipo que gosta de ver as coisas por si próprio por onde vou sempre vagueio sempre averigo qualquer coisa que está sendo elogiada em minha viagem para o oriente visitei pequim em minha viagem para como era pequim nada de especial somente uma maldita muralha dentro da outra não passa de uma armadilha para turistas já andei por quase todo lugar cataratas do Niágara pirâmides Salt Lake Salt Lake Lake City Taj Mahal como foi viajar para esses lugares para lugares assim honestamente não valeu a pena não passam de acrobacias publicitárias orquestradas pelas mesmas pessoas existe um complô um complô mundial que apenas pega um atlas e decide onde haverá um ponto turístico não importa a escolha qualquer coisa serve desde que a publicidade seja devidamente gerenciada e você morou lá embaixo na cidade por um por um tempo certo no que chamam de inferno sim outro fiasco levam você a acreditar que verá fogo abrasador demônios e todo tipo de pessoas interessantes gritando em prisões Henrique VIII e gente do tipo só que ao ir para lá percebe que não passa de uma cidade qualquer prefiro aqui em cima comentei particularmente não vejo porque de tanto alarde sobre o assunto disse o fantasma cínico é como qualquer outro porque e muito é como qualquer outro é como qualquer outro parque e muito desconfortável parece haver uma ideia de que se alguém ficar aqui acabará bem mais sólido mais adaptado já ouvi falar disse o fantasma a mesma mentira de sempre me contaram esse tipo de coisa a vida toda na infância disseram-me que se eu fosse um bom menino seria feliz e na escola me disseram que o latim ficaria mais fácil com o tempo depois após um mês de casado algum tolo me disse que embora o relacionamento fosse difícil no começo contato e paciência eu logo sossegaria e passaria a gostar da vida conjugal além do mais no decorrer das duas guerras não ouvimos sobre os bons tempos que viriam se tão somente agíssemos como garotos comportados e partíssemos para levar um tiro é claro que vão jogar o mesmo velho jogo aqui se alguém for tolo bastante para lhes dar ouvidos mas quem são eles este lugar não pode ser administrado por alguém diferente sob nova direção não aposte nisso nunca há uma nova direção você sempre encontrará o mesmo círculo de poder sei tudo sobre isso meu caro a boa e dócil mãe vem ao seu quarto e consegue extrair tudo o que deseja saber a seu respeito mas você sempre acaba descobrindo que ela e o pai são na verdade a mesma organização não descobrimos não descobrimos que ambos os lados em todas as guerras são gerenciados pelas mesmas empresas de armamento ou pela mesma firma que está por trás dos judeus do vaticano dos ditadores das democracias e tudo mais tudo isso aqui em cima é administrado pelas mesmas pelas mesmas pessoas que gerenciam a cidade estão apenas zombando de nós pensei que estivessem em guerra claro que pensou essa é a versão oficial mas quem já viu qualquer prova disso eu sei que é isso que eles falam só que se há mesmo uma guerra por que não fazem algo a respeito você não percebe que se a versão oficial fosse verdadeira os camaradas daqui de cima atacariam a cidade e a exterminariam força eles têm se quisessem resgatar todos nós poderiam fazer mas é óbvio que a última coisa que desejam é acabar com essa suposta guerra o jogo não pode parar esse relato da questão pareceu-me desconfortavelmente plausível fiquei sem resposta de qualquer forma prosseguiu o fantasma quem quer ser resgatado afinal que diabos existe para fazer aqui olá retruquei sem dúvida concordou o fantasma de uma forma ou de outra eles pegam você o que você faria se tivesse a opção perguntei ele respondeu o fantasma com certo ar de triunfo você me pede para que eu faça um plano cabe a gerência encontrar algo que não nos aborreça não é o trabalho deles por que devemos fazer isso é aqui que os clérigos e moralistas invertem as coisas insistem para que nós mesmos nos transformemos mas se aqueles que dirigem o espetáculo são tão espertos e poderosos por que não encontram algo que combina com o seu público toda essa conversa afiada sobre ficar cada vez mais sólido para que a grama não machuque o seu pé ora vou lhe dar um exemplo o que você diria se fosse um hotel onde os ovos estivessem estragados e ao reclamar com o chefe em vez de pedir desculpas e mudar de fornecedor ele apenas lhe dissesse que se tentasse com o tempo você passaria gostar de ovos estragados após um curto silêncio o fantasma prosseguiu em todo caso é melhor eu ir você vem comigo não me parece fazer muito sentido acompanhá-lo respondi uma grande depressão tomara conta de mim além disso pelo menos não está chovendo aqui por enquanto disse o fantasma cínico mas eu nunca vi uma manhã brilhante que não tenha trazido chuva mais tarde inclusive quando chover aqui já pensou nisso não lhe ocorreu que com o tipo de água que eles têm neste lugar toda gota de chuva lhe fará buracos como balas de uma metralhadora é uma forma de zombarem de nós entendeu primeiro tentam nos fascinar com um tipo de solo em que não conseguimos andar e com uma água que não conseguimos beber em seguida nos enchem de furos mas eu não serei enganado dessa maneira pouco depois foi-se embora capítulo 8 sentei-me em uma pedra ao lado do rio em toda minha vida nunca havia me sentido tão infeliz até então não me ocorrera duvidar das intenções do povo sólido nem questionar a bondade intrínseca de sua terra mesmo que fosse um lugar onde eu não pudesse permanecer por muito tempo na verdade uma vez já me havia ocorrido que se as pessoas sólidas fossem tão benevolentes como ouvia alguns alegarem poderiam ter feito alguma coisa para ajudar os moradores da cidade algo mais do que os encontrar na planície uma explicação terrível me veio à mente e se todo o objetivo da viagem fosse zombar dos fantasmas mitos e doutrinas horríveis se agitaram em minha memória pensei em como os deuses haviam punido tanta luz observação de rodapé tantano rei mitológico da frígia e filho de zeus sentenciado a não poder saciar a fome e a sede por toda a eternidade fim da nota de rodapé pensei na passagem do livro de apocalipse em que a fumaça do inferno sobe para sempre à vista dos espíritos abençoados recordei-me de como o pobre Cooper sonhando que não estava fadado a perdição soube imediatamente que o sonho era falso e exclamou essas são as flechas mais afiadas na aljava de Deus da mesma forma o que o fantasma cínico dissera sobre a chuva era claramente verdade até o gotejo de um galho poderia rasgar-me em pedaços eu não tinha pensado nisso antes quão facilmente poderia ter-me aventurado sob o jorrar da cachoeira a sensação de perigo que nunca esteve totalmente ausente desde que saí do ônibus despertou com aguçada urgência olhei ao redor para as árvores para as folhas e para a cachoeira falante começaram a aparecer insuportavelmente sinistras como flechas insetos brilhantes disparavam de um lado para o outro se um deles voasse em minha direção não me atravessaria se pousassem na minha cabeça não me esmagaria contra a terra o terror sussurrou no meu ouvido este não é um lugar para você lembrei-me também dos leões sem um plano muito definido levantei-me e comecei a me afastar do rio em direção ao lugar onde as árvores cresciam mais próximas umas das outras ainda não tinha decidido se retornaria para o ônibus mas queria evitar espaços abertos se ao menos pudesse encontrar um indício de que aquele era um local em que um fantasma realmente poderia ficar de que a opção não era apenas uma comédia cruel eu não retornaria enquanto isso prossegui cautelosamente mantendo um olhar atento cerca de meia hora depois cheguei em uma pequena clareira com alguns arbustos no centro ao parar e perguntando se ousaria atravessá-la percebi que não estava sozinho um fantasma mancava pela clareira o mais rápido que podia naquele solo desigual olhando por sobre o ombro como se alguém o perseguisse vi que o fantasma tinha sido uma mulher uma mulher bem vestida pensei embora seus traços de elegância parecessem horríveis à luz da manhã ela caminhava em direção aos arbustos porém não podia realmente os penetrar os galhos e as folhas eram duros demais entretanto aproximou-se deles o máximo que pôde parecia acreditar que estava escondido momentos depois ouvi o som de passos e um dos resplandecentes apareceu sempre notávamos aquele som visto que nós fantasmas não fazíamos qualquer barulho ao caminhar vai embora gritou o fantasma vai embora você não vê que eu quero ficar sozinha mas você precisa de ajuda replicou o sólido se tiver ao menos um vestígio de decência vai se afastar objetou o fantasma não preciso não preciso de ajuda quero ficar sozinha vá embora você sabe que não posso andar rápido o suficiente nesses espinhos horríveis para fugir de você é um horror da sua parte tirar vantagem disso ah não se preocupe disse o espírito vai ficar tudo bem só que você está indo na direção errada é para o outro lado para as montanhas que precisa ir pode se apoiar em mim o trajeto todo não posso carregá-la de fato mas você não precisará por nenhum peso sobre os pés e se machucará menos a cada passo não tenho medo de machucados você sabe disso qual é o problema então ainda não entendeu você realmente acha que vou aparecer assim diante de todas aquelas pessoas por que não nunca teria vindo se soubesse que todos vocês estariam vestidos desse jeito amiga como você vê eu nem sequer estou vestido não foi o que eu quis dizer por favor vá embora você não pode nem ao menos me dizer o motivo se não entende nem é preciso explicar como posso aparecer deste jeito perante tantas pessoas com corpos reais sólidos seria melhor vagar nua pela terra neste lugar todos conseguem olhar através de mim entendo sim éramos todos um pouco fantasmagóricos quando chegamos mas depois passa venha você consegue só que eles vão me ver e qual é o problema prefiro morrer mas você já morreu não adianta ignorar esse fato então o fantasma exprimiu um som algo entre um soluço e um rosnado gostaria de nunca ter nascido esbravejou por que nascemos para felicidade sem fim respondeu o espírito poderá desfrutá-la a qualquer momento mas é como estou dizendo eles vão me ver daqui a uma hora você não se importará mais com isso daqui a um dia rirá da situação você não se lembra de como na terra havia coisas quentes demais para tocarmos mas não quentes demais para bebermos assim é a vergonha se a aceitar se beber o copo até o fim perceberá que é muito nutritiva por outro lado se tentar fazer qualquer outra coisa com ela acabará escaldada mesmo perguntou o fantasma fazendo depois uma pausa meu suspense foi elevado às alturas senti como se o meu próprio destino dependesse da resposta poderia ter caído aos pés dela e implorado para que cedesse sim venha e experimente assegurou o espírito por pouco pensei que o fantasma obedeceria certamente ele se mexeu mas de repente gritou não não posso realmente não posso por um momento enquanto você falava cheguei a pensar mas na hora da decisão você não tem o direito de me pedir para fazer algo assim é revoltante jamais me perdoaria se sucumbisse jamais jamais além disso não é justo deveriam ter nos avisado nunca teria vindo agora por favor por favor vá embora amiga indagou o espírito você poderia apenas por um momento pensar em qualquer outra coisa além de si mesma já lhe dei minha resposta retrucou friamente o fantasma ainda que com lágrimas se é assim só me resta uma coisa a fazer concluiu o espírito para minha grande surpresa ele levou um chifre a boca e soprou tapei os ouvidos a terra pareceu estremecer toda a floresta tremeu com a vibração daquele som depois suponho que tenha ocorrido um breve silêncio embora não tenha percebido precedendo o barulho de cascos ao longe no começo e então mais perto antes que eu conseguisse identificá-lo bem e logo tão perto que comecei a procurar algum lugar seguro antes de encontrá-lo porém o perigo já estava ao nosso redor com o rumor de um trovão uma manada de unicórnios surgiu na clareira os menores tinham dois metros e setenta e cinco de altura eram brancos como os cisnes exceto pelo brilho avermelhado nos olhos e nas narinas e pelo azul anil que reluzia em seus chifres ainda me lembro o barulho estridente da grama macia e úmida sob seus cascos da quebra da vegetação rasteira do bufar do relincho de suas patas traseiras subindo e de sua cabeça com chifres baixando como se ensaiassem para uma batalha fiquei me perguntando para que batalha real ensaiavam ouvi o fantasma gritar e acho que ele fugiu para longe dos arbustos talvez em direção ao espírito mas não sei pois eu mesmo me assustei e fugi sem me importar por um momento com a dor que sentia sob os pés e sem ousar parar assim nunca cheguei a ver o fim do diálogo capítulo 9 aonde você vai observação de rodapé alusão a pergunta que Jesus faz para Pedro em latim covades quando o apóstolo tentando fugir do martírio em Roma depara com Cristo e entende que deve retornar para a cidade a fim de completar o seu ministério a cena é descrita no evangelho apócrifo conhecido como Atos de Pedro aonde vai perguntou uma voz com um forte sotaque escocês farei e olhei o barulho dos unicórnios já se desfizera havia tempo e minha fuga me levara a um campo aberto vi as montanhas onde o nascer do sol permanecia imutável em primeiro plano havia dois ou três pinheiros e uma pequena colina com algumas rochas grandes e lisas forradas de urses assentada em uma dessas rochas estava um homem muito alto quase gigante de barba comprida eu ainda não tinha ficado frente a frente com uma das pessoas sólidas naquele momento ao fazê-lo descobri que as vemos com uma espécie de visão dupla estava perante um deus entronizado e brilhante cujo espírito eterno pesava sobre o meu como um fardo de ouro maciço no entanto ao mesmo tempo estava diante de um homem idoso castigado pelo tempo que poderia ser um pastor alguém cuja honestidade lhe daria o rótulo de simples por parte dos turistas e profundo por parte dos vizinhos seu olhar revelava a perspicácia de quem viveu muito tempo em espaços abertos e solitários e de algum modo conseguiu imaginar a rede de rugas que circundavam aqueles olhos antes que fossem banhados na imortalidade pelo seu novo nascimento eu ainda não sei respondi então por que não se senta e conversa um pouco comigo ele perguntou abrindo-me espaço na pedra não o conheço senhor repliquei sentando-me ao seu lado chamo-me George declarou George MacDonald observação de rodapé George MacDonald 1824 a 1905 escritor poeta e ministro cristão escocês uma das maiores influências na vida de C.S. Lewis que descreve ter tido sua imaginação batizada após a leitura de Fantastes de MacDonald Lewis passou a referir-se a ele como meu mestre influenciou também J.R.R. Tolkien Madeleine L. Engel e foi mentor de Lewis Carroll incentivando-o a publicar Alice no País das Maravilhas fim da nota de rodapé ah exclamei então você pode me dizer pelo menos não vai me enganar supondo então que tais expressões de confiança precisavam de alguma explicação tentei empolgado contar a esse homem tudo que seus escritos haviam feito por mim procurei narrar como certa tarde gelada na estação Liderhead quando comprei pela primeira vez uma cópia de Fantastes então com cerca de 16 anos foi para mim o que a primeira visão de Beatriz fora para Dante aqui começa a nova vida comecei a confessar por quanto tempo essa vida permanecer apenas na esfera da minha imaginação e como com lentidão e relutância tive de admitir que a cristandade de George McDonald tinha uma conexão mais do que acidental com essa vida relatei-lhe quanto me esforcei para não ver que o verdadeiro nome da qualidade com a qual primeiro deparei em seus livros é santidade ele pôs a mão sobre a minha filho interrompeu-me o seu amor todo amor tem para mim um valor inexprimível mas podemos economizar um tempo precioso ele acrescentou e neste momento pareceu-me um verdadeiro escocês se eu lhe informar que já estou bem familiarizado com esses detalhes biográficos na verdade notei que sua memória o engana em um ponto e outro ah exclamei calando-me em seguida você tinha começado prosseguiu meu professor a falar de algo mais proveitoso senhor continuei quase tinha me esquecido do problema e agora não estou mais ansioso pela resposta embora ainda tenha uma curiosidade é sobre os fantasmas alguns deles realmente fica aqui acaso podem ficar eles tem mesmo uma escolha verdadeira como acabam aqui você nunca ouviu falar de refrigério um homem com a sua formação já deve ter lido sobre o assunto em prudência sem mencionar jeremie taylor sou homem familiar senhor mas receio ter esquecido o seu significado significa que os condenados tem férias excursões entendeu excursões pra cá se assim desejarem é claro que a maioria das tolas criaturas não quer prefere retornar a terra a maior parte prefere se divertir a custa das pobres mulheres insensatas chamadas de médiuns alguns regressam e tentam afirmar sua posse de alguma casa que lhes pertenceu e aí vocês tem o que é chamado de assombração ou então vão espiar os filhos fantasmas literários rondam bibliotecas públicas para ver se alguém ainda lê os livros que escreveram mas se decidem vir aqui podem mesmo ficar podem você já deve ter ouvido falar que o imperador Trajano ficou mas eu não entendo o juízo não é final existe mesmo uma saída do inferno para o céu depende da maneira como você usa as palavras se deixarem a cidade cinzenta para trás não terá sido o inferno para quem a deixa é o purgatório outra coisa talvez seja melhor você não chamar este lugar aqui de céu quer dizer não céu profundo nesse momento ele sorriu para mim pode chamá-lo de vale da sombra da vida só que para quem ficar aqui terá sido o céu desde o início da mesma maneira você pode chamar as ruas tristes daquela cidade isolada de vale da sombra da morte mas para os que lá permanecerem terá sido o inferno desde o princípio fiquei intrigado suponho que ele tenha percebido pois logo voltou a falar filho prosseguiu você não consegue em seu estado atual compreender a eternidade quando anodos espreitou pela porta do atemporal não trouxe nenhuma mensagem de volta mas você pode ter uma ideia da eternidade ao dizer que tanto bem quanto mal quando plenamente amadurecidos tornam-se retrospectivos não apenas este vale mas todo o passado terreno terá sido o céu para quem é salvo da mesma forma não apenas o pôr do sol naquela cidade mas toda a vida terrena de seus habitantes será vista pelos condenados como um inferno é isso que os mortais não compreendem sobre algum sofrimento passageiro costumam dizer nenhuma felicidade futura poderá compensar isso sem saber que o céu uma vez alcançado trabalhará de modo retroativo e transformará mesmo essa agonia em glória referindo-se a algum prazer pecaminoso dizem se eu puder ter isto aceitarei as consequências não percebendo que a condenação se espalhará de volta ao seu passado e continuará a alegria do pecado ambos os processos começam antes mesmo da morte o passado do homem bom começa a mudar de modo que seus pecados perdoados e sofrimentos recordados adquirem a qualidade do céu já o passado do homem mal coincide com a sua maldade e é preenchido apenas com tristeza e monotonia é por isso que no fim de todas as coisas quando o sol nascer aqui e o pôr do sol lá embaixo se transformar em escuridão os benditos dirão nunca vivemos em outro lugar senão o céu enquanto os perdidos lamentarão sempre estivemos no inferno e ambos estarão dizendo a verdade isso não é duro demais senhor quero dizer que esse é o verdadeiro sentido do que eles dirão na linguagem fatual dos perdidos as palavras serão diferentes sem dúvida um dirá que de forma certa ou errada sempre serviu o seu país outro que sacrificou tudo em função de sua arte alguns dirão que nunca se deixaram enganar outros que graças a Deus sempre estiveram à procura do número um e quase todos alegarão que ao menos foram fiéis consigo mesmos e os salvos ah os salvos o que acontece com eles é mais bem descrito com o oposto de uma miragem ao olharem para trás percebem que o vale da miséria que pensavam estar adentrando era na verdade uma nascente e onde sua experiência momentânea viu apenas desertos de sal a verdadeira memória registra que havia poços cheios de água então pessoas que dizem que céu e inferno são apenas estados de espírito estão certas chiu disse ele severamente não blasfeme o inferno é um estado de espírito sim isso que você diz é verdade entregue a própria sorte todo o estado de espírito tudo isolamento todo o isolamento da criatura na masmorra de sua própria mente é no final o inferno mas o céu não é um estado de espírito e sim a realidade em si pois todas as coisas abaláveis serão removidas para que as inabaláveis permaneçam mas existe uma escolha real após a morte os meus amigos católicos ficariam surpresos pois para eles as almas do purgatório já estão salvas já os meus amigos protestantes não ficariam muito felizes pois dizem que a árvore permanece do jeito que caiu talvez ambos estejam certos não se preocupe com tais questões só conseguimos entender completamente a relação entre escolha e tempo quando estamos além das duas coisas mas você não foi trazido aqui para estudar essas curiosidades sua preocupação é a natureza da escolha em si e você pode observá-los tomando a decisão bem senhor insisti isso também precisa ser explicado o que elas escolhem essas almas que voltaram até agora não vi nenhuma permanecer e como podem fazer sua escolha Milton estava certo explicou meu professor a escolha de toda alma perdida pode ser expressa nas palavras melhor reinar no inferno do que servir no céu há sempre algo que insistem em manter mas à custa da miséria há sempre algo que preferem a alegria isso é a realidade vemos isso com facilidade em uma criança mimada que prefere parar de brincar ou perder o jantar a pedir desculpas e fazer as pazes chamamos isso de pirraça já na vida adulta damos a esse comportamento diversos nomes sofisticados ira de Aquiles e bravura de Coriolano vingança e orgulho ferido autoestima grandeza trágica e orgulho justo então ninguém se perde pela prática de vícios indignos senhor pela mera sensualidade alguns se perdem sem dúvida o sensual admito começa pela busca de um prazer real embora mínimo seu pecado é pequeno mas chega o momento em que embora o prazer diminua cada vez mais e o anseio fique cada vez mais intenso e embora saiba que nunca alcançará a alegria dessa maneira ele continua preferindo o acariciar de uma cobiça implacável a alegria de modo que não aceitará que ela lhe seja tirada lutaria até a morte para mantê-la ele bem gostaria de ficar satisfeito mas mesmo quando não consegue prefere suportar o desejo a não o ter george ficou em silêncio por alguns minutos e depois prosseguiu você entenderá que essa escolha tem inúmeras formas algumas inimagináveis na terra houve uma criatura que veio aqui há pouco tempo e depois regressou chamavam-no Sir Archibald em sua vida terrena ele não se interessou por nada além de sobrevivência escreveu uma prateleira inteira de livros sobre o assunto começando com uma abordagem filosófica e dedicando-se por fim a pesquisa psíquica essa se tornou sua única ocupação fazer experimentos dar palestras publicar uma revista também viajar desenterrar histórias estranhas entre os os lamas tibetanos e iniciar-se em inúmeras irmandades da África Central provas e mais provas e ainda mais provas era tudo o que queria ficava furioso quando percebia que alguém se interessava por qualquer outra coisa certa vez durante uma das guerras terrenas ele teve problemas ao percorrer o país todo e insistir para que não lutassem já que seria um desperdício de dinheiro que poderia ser usado em pesquisas ora com o tempo a pobre criatura morreu e veio parar aqui e nenhum poder do universo o impediria de ficar e seguir para as montanhas mas você acha que isso serviu de alguma coisa? para ele este lugar não servia para nada todo mundo aqui já havia sobrevivido ninguém demonstrava o mínimo interesse pela questão não havia nada mais a ser provado seu trabalho era inútil é claro que se ele apenas admitisse que se enganara que havia trocado os fins pelos meios e risse de si mesmo poderia como uma criança recomeçar e entrar na alegria só que não foi o que fez ele não se importava em nada com alegria ao final foi-se embora que situação surreal exclamei acha mesmo? perguntou o professor com um olhar penetrante você está mais próximo dessa situação do que imagina já existiram pessoas que se interessaram tanto em provar a existência de Deus que acabaram perdendo o interesse pelo próprio Deus como se o bom senhor não tivesse nada a fazer a não ser existir alguns se preocupam tanto em divulgar o cristianismo que jamais pensam em Cristo a natureza humana podemos ver isso nas pequenas coisas você nunca conheceu um amante de livros que de tantas primeiras edições e cópias autografadas perdeu a capacidade de lê-los ou um organizador de obras de caridade que esqueceu todo o amor pelos pobres trata-se da mais sutil de todas as armadilhas movido pelo desejo de mudar de assunto perguntei por que o povo sólido já que era pleno de amor não descia ao inferno para resgatar os fantasmas por que se contentavam apenas em encontrá-los na planície seria de se esperar um amor mais ativo você entenderá isso melhor talvez antes de partir garantiu-me por ora basta saber que eles fizeram mais pelos fantasmas do que você é capaz de compreender cada um de nós vive apenas para viajar cada vez mais em direção às montanhas todos nós interrompemos essa jornada e retrocedemos distâncias incomensuráveis para estar aqui hoje com a mera esperança de salvar algum fantasma é claro que nos alegramos em agir assim mas você não pode nos culpar por isso além do mais não adiantaria ir além mesmo que fosse possível não serviria de nada se os sãos enlouquecessem a fim de ajudar os loucos e quanto aos pobres fantasmas que nunca chegam a entrar no ônibus todos que desejam entram quanto a isso não se preocupe no final existem apenas dois tipos de pessoas as primeiras são aquelas que dizem a Deus seja feita a tua vontade as outras são aquelas as quais Deus por fim diz seja feita a tua vontade todos os que estão no inferno escolheram ir para lá sem essa escolha pessoal o inferno não existiria nenhuma alma perderá a alegria quer dizer nenhuma alma que a desejar com sinceridade e perseverança o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberto nesse instante fomos subitamente interrompidos pela voz fina de um fantasma falando a uma velocidade enorme olhando para trás vimos a criatura dirigia-se a um dos sólidos ocupada demais para notar nossa presença de vez em quando o espírito sólido tentava dizer alguma coisa mas sem sucesso a conversa do fantasma era mais ou menos assim ah meu caro passei por um momento terrível nem sei como vim parar aqui vinha com a Elinor Stone e combinamos tudo nós encontraríamos nos encontraríamos na esquina da rua 5 fui perfeitamente clara porque sabia como ela era já tinha lhe dito uma centena de vezes e não me encontraria com ela à porta daquela mulher horrível a Marjorie Banks não depois do modo como ela me tratou foi uma das piores coisas que já aconteceram comigo eu estava morrendo de vontade de lhe contar tudo pois sabia que você me apoiaria espere só até eu lhe contar tentei morar com ela quando cheguei aqui estava tudo combinado ela cozinharia e eu cuidaria da casa pensei mesmo que teria algum sossego depois de tudo que passei mas ela se mostrou tão diferente absolutamente egoísta sem uma gota de simpatia por ninguém além de si mesma e como uma vez eu disse a ela acho mesmo que tenho o direito a um pouco de consideração já que você ao menos completou o seu tempo enquanto eu deveria ter ficado viva por muitos e muitos anos ah mas já ia me esquecendo você sabia que eu fui assassinada sim assassinada meu caro se aquele homem não tivesse feito a operação eu estaria viva até hoje deixaram-me simplesmente morrer de fome naquele hospital onde ninguém se preocupava comigo e o lamurear estridente e monótono foi desaparecendo à medida que a falante acompanhada pela paciência reluzente ao seu lado saia da minha esfera auditiva o que o incomoda filho perguntou meu professor estou perturbado senhor respondi essa criatura infeliz não me parece o tipo de alma que deveria correr risco de condenação ela não é má é apenas uma senhora tola e tagarela que adquiriu o hábito de reclamar e pensa que um pouco de bondade descansa e mudança e seria o suficiente antigamente ela era assim talvez ainda seja nesse caso certamente será curada mas a questão é saber se agora ela é uma resmungona pensei que não houvesse dúvidas quanto a isso sim mas você entendeu mal a questão é se ela é uma resmungona ou apenas um resmungo se existe uma mulher de verdade mesmo o menor vestígio de uma mulher de verdade por trás dos murmúrios ela poderá ser trazida de volta à vida se houver uma única centelha sob toda aquela cinza sopraremos até a pilha ficar vermelha e em chamas mas se nada mais houver além de cinzas não continuaremos a soprá-las as cinzas deverão ser varridas mas como pode haver resmungos sem um resmungão a grande dificuldade de entendermos o inferno é que a coisa a ser entendida é quase nada algo que talvez você já saiba por experiência própria começa com uma tendência a reclamação mas você continua a ser distinto dela e chega a criticá-la posteriormente em um momento sombrio pode até ser que deseje a escolha pode até ser que deseje e escolha essa disposição ainda que venha se arrepender depois no entanto chegará o dia em que não terá mais essa capacidade então não haverá mais um você para criticá-la tampouco para usufruí-la mas apenas a reclamação em si trabalhando como uma máquina mas venha você está aqui para observar e ouvir apoie-se no meu braço daremos um breve passeio obedeci apoiar-me no braço de alguém mais velho foi uma experiência que me levou de volta à infância com esse apoio achei a caminhada mais tolerável a ponto de me gabar de que meus pés já estavam ficando mais sólidos contudo bastou um olhar rápido para as pobres formas transparentes para me convencer de que devia toda essa facilidade ao braço forte do professor talvez por causa da sua presença meus outros sentidos também pareciam ter sido aguçados senti aromas no arco que até então não havia percebido o campo ganhou uma nova beleza havia água por toda parte e pequenas flores estremeciam na brisa matinal ao longe na floresta cervos nos observavam de relance enquanto corriam e em determinado momento uma belíssima pantera rosnando posse ao lado do meu companheiro vimos também muitos fantasmas acho que o mais lamentável foi o fantasma de uma mulher seu problema era exatamente o oposto daquele que afligia a senhora assustada pelos unicórnios pois parecia não ter consciência de sua aparência fantasmagórica diversos sólidos tentaram conversar com ela e a princípio fiquei sem entender o seu comportamento em relação a eles parecia contorcer seu rosto quase invisível e balançar seu corpo esfumaçado de uma maneira que não fazia sentido por fim cheguei a conclusão de que por incrível que pareça ela supunha ainda poder atraí-los e era exatamente o que tentava fazer transformara-se em um ser incapaz de conceber uma conversa exceto como um meio para esse fim se um cadáver já avançado em decomposição surgisse de um caixão tentando com as gengivas lambuzadas de batom flertar com alguém o resultado não teria sido mais assustador no final ela murmurou criaturas estúpidas e voltou para o ônibus isso me fez pensar em perguntar ao meu professor o que ele pensava sobre o caso dos unicórnios é provável que a história tenha terminado bem ele respondeu você deve ter percebido que o espírito sólido pretendia amedrontá-la não que o medo em si pudesse torná-la menos fantasmas mas se ele a levasse a tirar o foco de si mesma ainda que por um momento poderia existir uma chance vi alguns que foram salvos dessa forma deparamos com vários fantasmas que haviam chegado perto do céu apenas para contar aos celestiais acerca do inferno na verdade esse era um dos tipos mais comuns outros que talvez como eu tivessem sido professores só se interessavam em dar palestras sobre suas áreas traziam consigo cadernos volumosos cheios de estatísticas mapas e no caso de um deles um projetor alguns queriam contar histórias sobre pecadores notórios de todas as épocas os quais haviam conhecido lá embaixo entretanto quase todos pareciam pensar que o simples fato de serem imposto a si mesmo tanta miséria lhes dava certa superioridade vocês levam uma vida protegida clamavam não conhecem o lado sórdido vamos contar para vocês vamos lhe dizer algumas verdades como se tingir o céu com imagens e cores infernais fosse o único propósito da sua visita com base na minha observação do mundo inferior todos sem exceção não mereciam confiança e todos eram igualmente indiferentes em relação ao lugar aonde haviam chegado repeliam qualquer tentativa de aprender e ao descobrirem que ninguém lhes dava ouvidos voltavam um a um para o ônibus no entanto esse curioso desejo de descrever o inferno demonstrou ser apenas uma forma mais branda de um anseio muito comum entre os fantasmas o desejo de aplicar o inferno de trazê-lo corporalmente se possível para dentro do céu havia fantasmas manifestantes que com voz estridente como os sons emitidos pelos morcegos instavam os espíritos abençoados a se livrarem de seus grilhões escaparem felizes de seu aprisionamento derrubarem as montanhas com as próprias mãos e conquistarem o céu para si mesmo o inferno lhes oferecia sua cooperação havia fantasmas projetistas que lhes imploravam que barrassem o rio cortassem as árvores matassem os animais construíssem uma ferrovia nas montanhas e asfaltassem a grama o musgo e as urzes fantasmas materialistas chamavam os imortais de iludidos diziam que não existia vida após a morte e que todo aquele lugar não passava de uma alucinação outros ainda tão somente assumiam o seu papel de fantasmas no sentido mais puro e simples da palavra não passavam de assombrações plenamente conscientes de sua própria decadência e de que haviam aceitado o papel tradicional de espectro parecendo ter a esperança de conseguir assustar alguém eu não tinha ideia de que tal desejo fosse possível mas meu professor relembrou-me de que o prazer de assustar não é de forma alguma desconhecido da terra recordou-me também do ditado de tácito atemorizam para não sentir temor quando o que resta de uma alma decaída se desintegra em espectro conclui tornei-me aquilo que toda a humanidade teme não passo de uma sombra fria de cemitério aquela coisa horrível que não deveria existir mas que de forma inexplicável existe aterrorizar os outros parece-me uma saída da perdição de ser um fantasma e ainda assim temer os fantasmas isto é temer até o próprio fantasma que é o medo de si é a pior forma de horror além desses vi outros espectros grotescos nos quais não restava quase nenhum vestígio de forma humana monstros que enfrentavam a jornada para alguns uma travessia de milhares de quilômetros até o ponto de ônibus chegavam ao vale da sombra da vida e marcavam pela grama torturante apenas para cuspir e um êxtase de ódio sua inveja e o que é mais difícil de compreender seu desprezo pela alegria a viagem lhes parecia um pequeno preço a pagar se pelo menos uma vez uma única vez a visita daquele eterno amanhecer pudessem dizer aos impostores aos canalhas aos santarrões aos esnobes e aos bem de vida o que pensavam a respeito deles afinal como eles vêm parar aqui perguntei ao meu professor vi o tipo mais perverso se converter e ficar também vi aqueles que considerávamos menos condenados retornarem ele respondeu às vezes aqueles que odeiam a bondade estão mais perto do que os que nada sabem a respeito dela e ainda assim acham que já a possuem quieto agora ordenou meu professor repentinamente estávamos parados perto de alguns arbustos e para além deles vi um dos sólidos e um fantasma pelo visto tinham acabado de se encontrar a aparência do fantasma parecia-me vagamente familiar mas logo percebi que o que tinha visto na terra não era o homem em si mas sua fotografia nos jornais tratava-se de um pintor famoso Deus exclamou o fantasma olhando para a paisagem a sua volta Deus o que inquiriu o espírito o que você quer dizer com Deus o que replicou o fantasma na nossa gramática Deus é um substantivo ah entendi só quis dizer minha nossa ou algo parecido referia-me a tudo isso como eu gostaria de pintar essa paisagem ainda não me preocuparia com a pintura se fosse você que história é essa não somos autorizados a pintar neste lugar antes de tudo é preciso olhar já olhei vi exatamente o que quero fazer Deus quem me dera ter trazido o meu material o espírito balançou a cabeça irradiando a luz de seus cabelos ao fazer aqui onde estamos esse tipo de coisa não faz o menor sentido explicou como assim indagou o fantasma você pintava na terra pelo menos no início por captar vislumbres do céu na paisagem terrestre o sucesso de sua pintura estava no fato de ela levar outras pessoas a terem os mesmos vislumbres mas aqui você está diante da coisa em si é deste lugar que as mensagens são enviadas não adianta nos contar a respeito deste local pois já o vemos na verdade nós o enxergamos melhor do que você então nunca fará nenhum sentido pintar aqui não é isso que quero dizer quando você se tornar uma pessoa tudo bem nós todos tivemos de passar por esse processo haverá elementos que você perceberá melhor do que ninguém uma das coisas que desejará fazer é nos contar a respeito delas mas o momento ainda não chegou por enquanto seu dever é observar venha e veja ele é infinito venha e deleite-se fez-se uma pequena pausa será um prazer disse o fantasma com a voz um tanto monótona venha então replicou o espírito oferecendo-lhe a mão daqui a quanto tempo você acha que eu poderia começar a pintar perguntou o primeiro o espírito caiu na gargalhada não percebeu ainda que nunca chegará a pintar se só pensar nisso o que quer dizer perguntou o fantasma ora se o seu interesse por este lugar for apenas por causa da pintura você nunca aprenderá a vê-lo mas é por isso que um verdadeiro artista se interessa pelo lugar não você está se esquecendo contestou o espírito não foi assim que tudo começou seu primeiro amor foi a própria luz você amava pintura apenas como um meio de falar da luz ah isso foi há muito tempo disse o fantasma já superei essa fase naturalmente você não viu os meus últimos trabalhos o artista se interessa cada vez mais pela pintura como um fim em si mesma é verdade também tive de me recuperar disso não passava de uma armadilha tintas e telas eram necessárias lá embaixo mas também eram estimulantes perigosos todo poeta músico e artista se não for pela graça afasta-se do amor por aquilo que expressa e em troca passa a amar a expressão em si todo poeta músico e artista se não for pela graça afasta-se do amor por aquilo que expressa e em troca passa a amar a expressão em si até que as profundezas do inferno não se interessa mais nem por um nem por um pouco por Deus mas somente pelo que exprime a respeito dele o artista não deixa de se interessar pela pintura mas afundando-se um pouco mais passa a se consumir por sua própria personalidade e por fim não pensa em nada além de sua reputação não parece ser o meu caso comentou obstinadamente o fantasma excelente retrucou o espírito nem todos tínhamos superado que essa tendência quando chegamos mas se ainda persistir algum traço dessa inflamação será curada quando você chegar à fonte que fonte é essa uma fica lá no alto nas montanhas respondeu o espírito muito fresca e cristalina entre duas colinas verdejantes assemelha-se um pouco ao leite observação nota de rodapé na mitologia grega um dos cinco rios do Hades o mundo dos mortos quem bebesse ou ao menos tocasse nas águas desse rio experimentaria o esquecimento fim da nota de rodapé ao beber de sua água você se esquece para sempre de todo e qualquer senso de posse sobre as suas obras passa a apreciá-las como se pertencessem a outra pessoa sem orgulho e sem modéstia ótimo disse o fantasma sem entusiasmo vamos então replicou o espírito e por alguns passos deu apoio à sombra cocheante caminhando em direção ao oriente naturalmente declarou o fantasma como se falasse sozinho sempre haverá pessoas interessantes para conhecer todos serão interessantes ah sim sem dúvida estava pensando mais em pessoas da nossa área vou conhecer claude ou cesane ou mais cedo ou mais tarde se estiverem aqui você não os conhece acho que não estou aqui há poucos anos a chance de eu ter deparado com algum deles é mínima somos muitos afinal mas no caso de pessoas famosas é certo que você ouviria falar delas não só que elas não são famosas não mais do que qualquer outra pessoa ainda não consegue entender a glória flui de todos e retorna para todos como a luz em um espelho o essencial é a luz quer dizer que não existem famosos aqui todos são famosos todos são conhecidos lembrados reconhecidos pela unicamente capaz de dar um veredito perfeito ah claro nesse sentido disse o fantasma não pare rogou o espírito levando-o a seguir adiante devemos nos contentar então com a nossa reputação entre a posteridade comentou o fantasma amigo você não sabe questionou o espírito não sei o que que você e eu já fomos completamente esquecidos na terra o que como assim questionou o fantasma desapoiando o seu braço quer dizer que os malditos neoregionalistas venceram afinal pois é disse o espírito mais uma vez caindo na gargalhada e irradiando a sua luz hoje em dia na europa ou nos estados unidos ninguém daria um centavo por um quadro meu ou seu estamos totalmente fora de moda devo voltar imediatamente replicou o fantasma deixe-me ir droga alguém tem de zelar pelo futuro da arte preciso voltar para os meus amigos escrever um artigo elaborar um manifesto começar um periódico investir em publicidade deixe-me ir isso não é brincadeira isso não é brincadeira então sem esperar pela resposta do espírito o espectro desapareceu capítulo 10 por acaso também ouvimos a seguinte conversa isso está completamente fora de questão enfatizou o fantasma de uma mulher a uma das resplandecentes não senhoria não sonharia em ficar se esperasse encontrar o robert já o perdoei claro mas qualquer coisa a mais é impossível como ele veio parar aqui aliás não é da minha conta se você o perdoou disse a outra certamente perdoei como cristã interrompeu o fantasma mas algumas coisas jamais esquecemos não entendo começou a dizer o espírito feminino exatamente exclamou o fantasma com uma breve risada você nunca entendeu sempre pensou que o robert não podia fazer nada de errado eu é que sei por favor não me interrompa pelo menos por um momento você não faz a menor ideia do que passei com seu querido robert a ingratidão fui eu quem fez dele um homem sacrifiquei toda a minha vida por ele no final qual foi a minha recompensa total e absoluto egoísmo não diga nada só escute o robert ganhava uma ninharia quando nos casamos preste atenção hilda se não fosse por mim ele continuaria na mesma situação até morrer fui eu quem o conduziu pelo caminho passo a passo o homem não tinha uma gota de ambição era como tentar levantar um saco de carvão tive de importuná-lo para que aceitasse aquele trabalho extra no outro departamento só então ele começou a prosperar como os homens são preguiçosos o robert dizia que não podia trabalhar mais de 13 horas por dia você acredita como se eu não trabalhasse muito mais enquanto o dia de trabalho dele acabava o meu continuava eu precisava pagar eu precisava pegar no pé do robert todas as noites se é que me entende se o deixasse fazer o que queria ele se contentava apenas em ficar sentado no sofá e permanecer calado depois do jantar eu é que tinha de arrancá-lo do seu mundo animá-lo puxar conversa sem o mínimo de esforço da parte dele para variar às vezes o robert nem prestava atenção seria demais esperar dele bons modos afinal parecia se esquecer de que eu era uma dama apesar de estarmos casados ainda que eu me matasse de trabalhar pelo robert não recebia a menor apreciação costumava passar horas arranjando flores para enfeitar aquela casinha apertada e em vez de me agradecer o que acha que ele me dizia que eu não enchesse a escrivaninha com flores quando ele queria usá-la certa noite tivemos uma tremenda discussão só porque deixei cair água de um vaso em alguns papéis dele foi tudo bobagem na verdade já que os papéis não tinha nada a ver com seu trabalho na época o robert estava com a ideia tola de escrever um livro como se fosse capaz no fim consegui curá-lo dessa ideia maluca não hilda você precisa me ouvir o trabalho que eu tive bancando a hospitaleira robert achava que podia escapar de vez em quando para se encontrar com supostos velhos amigos e deixar que eu me divertisse sozinha mas eu sabia desde o início que aqueles amigos não lhe faziam nada bem não robert falava pra ele agora seus amigos também são meus tenho o dever de recebê-los aqui por mais cansada que esteja e apesar do pouco que podemos oferecer para a maioria das pessoas seria o suficiente mas não é que os amigos do robert começaram a aparecer de vez em quando mesmo assim foi então que tive de usar certo tato uma mulher ponderada pode sempre lançar uma opinião aqui outra ali queria que robert os visse sob uma perspectiva diferente seus amigos não se sentiam nem um pouco à vontade na minha sala de estar nem quando se esforçavam às vezes eu não conseguia conter a risada é claro que o robert ficava constrangido quando eu os tratava daquela maneira mas era tudo para o seu próprio bem depois de um ano ninguém mais daquele grupo continuava amigo dele depois o robert conseguiu um novo emprego um grande avanço mas o que acha que aconteceu em vez de perceber que finalmente tínhamos uma chance de melhorar de vida tudo o que ele disse foi agora pelo amor de Deus tenhamos um pouco de paz isso quase acabou comigo foi por pouco que não desisti completamente dele mas eu sabia o meu dever e sempre o cumpria você não acredita no trabalho que eu tive para fazê-lo concordar com uma casa maior e depois para encontrar a casa eu não teria ficado nem um pouco ressentida se ele tivesse levado tudo de uma boa se tivesse visto o lado divertido da história se ele fosse um homem diferente teria sido divertido encontrá-lo à porta de casa ao retornar do escritório e lhe dizer vamos Bob hoje não temos tempo para o jantar ouvi falar de uma casa perto da Watford e estou com as chaves podemos ir e voltar em uma hora só que com ele e Hilda tudo era problema a essa altura seu maravilhoso Robert já estava se transformando no tipo de homem que só pensa em comida finalmente consegui colocá-lo na casa nova sim eu sei era um pouco mais do que podíamos pagar na época mas todo tipo de oportunidade se abria diante dele além disso comecei a receber os amigos de forma certa claro não mais o tipo de amizades que ele tinha antes nem pensar eu fazia tudo por ele toda amizade útil que ele fez foi por minha causa obviamente eu tinha de me vestir bem aqueles podiam ter sido os anos mais felizes da nossa vida se não foram a culpa foi toda dele ah o Robert me deixava louca simplesmente louca à medida que envelhecia ficava cada vez mais calado e rabugento afundou em si mesmo poderia parecer muito mais jovem se quisesse não precisava andar curvado tenho certeza de que eu alertei várias vezes sobre isso ele era o pior dos anfitriões sempre que dávamos uma festa o fardo ficava todo nas minhas costas o Robert não passava de um peso morto eu disse ao Robert não uma mas centenas de vezes que ele nem sempre tinha sido assim houve um tempo em que se interessava por todo tipo de coisa e estava sempre pronto para fazer amigos que diabos está acontecendo com você? eu costumava perguntar mas ele nem se dava ao trabalho de responder ficava sentado em um canto apenas olhando pra mim com aqueles olhos enormes passei a odiar homens de olhos escuros e agora sei me odiando foi essa a minha recompensa depois de tudo o que fiz por puro ódio perverso e sem sentido precisamente quando ele se tornou mais rico do que jamais sonhara costumava lhe dizer Robert você se desgasta demais os homens mais jovens que frequentavam nossa casa não era culpa minha se gostavam mais de mim do que do urso do meu marido costumavam zombar dele cumpri o meu dever até o fim obriguei-me a fazer exercícios essa foi a verdadeira razão para termos um grande dogue alemão continuei dando festas levei-o para lugares maravilhosos nas férias certifiquei-me de que ele não exagerasse na bebida quando as coisas chegaram a um ponto desesperador encorajei-o a voltar a escrever aquela altura escrever um pouco não lhe faria nenhum mal como eu poderia saber que ele acabaria tendo um colapso mental minha consciência está limpa se alguma mulher cumpriu o seu dever para com o Robert essa mulher fui eu veja então porque seria impossível mesmo assim não sei acho que mudei de ideia farei uma oferta justa para eles Hilda não vou me encontrar com o Robert se for apenas para conversar um pouco e nada mais mas voltarei a cuidar dele se me der em carta branca carregarei o meu fardo outra vez só peço autonomia para trabalhar com todo o tempo livre que temos neste lugar creio que ainda poderia fazer dele alguma coisa em um lugar tranquilo só para nós dois não é um bom plano o Robert não está preparado para tomar conta de si mesmo deixe-o comigo ele precisa de mão firme conheço melhor do que você como assim não coloque-me no comando está ouvindo não consulte o Robert apenas entregue para mim sou esposa dele não sou eu só estava começando ainda há muitas e muitas coisas que quero fazer com ele não Hilda escute por favor por favor sinto-me tão miserável preciso de alguém para ajudar lá embaixo é simplesmente terrível ninguém tem o mínimo interesse por mim não consigo mudá-los é horrível vê-los todos sentados e não poder fazer nada por eles devolva-me o Robert porque ele deveria ter tudo ele deveria ter tudo do jeito que quer não é bom para ele não está certo não é justo eu quero o Robert que direito você tem de mantê-lo longe de mim odeio você como posso retribuir a ele se você não me deixa tê-lo o fantasma se elevou como a chama de uma vela prestes a se apagar e de repente virou fumaça por instantes um cheiro amargo e seco pairou no ar em seguida não havia mais fantasma à vista capítulo 11 um dos encontros mais dolorosos que testemunhamos foi entre o fantasma de uma mulher e um espírito resplandecente que aparentemente fora seu irmão deviam ter se encontrado pouco antes de depararmos com eles pois o fantasma estava dizendo em um tom que não disfarçava a decepção ah Reginaldo Reginaldo é você? sim querida respondeu o espírito sei que esperava outra pessoa espero que por hora esteja um pouco feliz em me ver pensei que o Maico viria disse o fantasma continuando então quase com brutalidade o Maico está aqui não está está lá longe nas montanhas porque ele não veio me encontrar não sabia que eu viria não seria o momento apropriado minha querida ainda não mas não se preocupe pois tudo acabará bem o Maico não seria capaz de vê-la ou ouvi-la no estado em que você se encontra você seria totalmente invisível para ele em breve lhe daremos uma forma sólida acredito que se você pode me ver o meu próprio filho também pode nem sempre é assim veja acabei me especializando nesse tipo de trabalho isso é trabalho? respondeu o fantasma de modo ríspido e sarcástico e depois de uma pausa tornou-a perguntar quando é que serei autorizada a vê-lo então? não se trata de uma autorização pan assim que lhe for possível é claro que Maico haverá você precisa ficar um pouco mais sólida como? perguntou o fantasma a pronúncia sou dura e um pouco ameaçadora receio que o primeiro passo seja o mais difícil explicou o espírito mas depois você prosseguirá rapidamente como o fogo que se alastra por uma casa em chamas você se tornará sólida o suficiente para que o Maico a veja quando aprender a desejar alguém além dele não digo mais do que o Maico pelo menos não no início isso virá mais tarde precisamos apenas da semente de um desejo por Deus para dar início ao processo ah você se refere a religião a esse tipo de coisa não é o momento certo para falarmos desse assunto muito menos partindo de você aliás não importa farei o que for necessário o que você quer que eu faça vamos logo quanto mais cedo eu começar mais cedo poderei ver o meu menino estou pronta mas Pan pense um pouco você não vê que não pode começar nada enquanto estiver nessa condição está tratando Deus apenas como um meio para chegar ao Maico quando todo o processo de solidificação consiste em aprendermos a desejar Deus por quem ele é você não falaria assim se fosse mãe se eu fosse apenas mãe você quer dizer mas não existe isso de ser apenas mãe você só existe como a mãe do Maico porque existe primeiro como criatura de Deus essa relação é mais antiga e mais próxima não Pan escute Deus também ama também sofreu também esperou muito tempo se ele me amasse ia me deixar ver meu menino se me amasse por que tiraria o Maico de mim não queria falar sobre isso mas sabe é muito difícil perdoar mas Deus teve de levar o Maico em parte para o próprio bem dele tenho certeza de que fiz o que pude para que o Maico fosse feliz renunciei a toda minha vida seres humanos não conseguem fazer os outros realmente felizes por muito tempo em segundo lugar Deus fez isso para o seu próprio bem ele queria que o amor meramente instintivo que você tinha pelo seu filho tigres fêmeas partilham desse sentimento como você sabe se transformasse em algo melhor queria que você amasse o Maico mas como ele mesmo compreende o amor não podemos amar outra criatura de forma plena se não amarmos a Deus às vezes essa conversão pode ser feita enquanto o amor instintivo ainda é gratificado mas no seu caso parece que não existia nenhuma possibilidade seu instinto era incontrolável feroz e monomaníaco pergunte a sua filha ou ao seu marido pergunte a nossa própria mãe você nunca pensou nela a única solução foi tirar o objeto do seu amor foi um caso cirúrgico com a frustração desse primeiro tipo de amor haveria então a possibilidade de que na solidão no silêncio algo diferente começasse a crescer isso é tudo bobagem uma bobagem cruel e perversa que direito você tem de me dizer essas coisas sobre o amor maternal é o sentimento mais nobre e sagrado da natureza humana pan veja nenhum sentimento natural é em si mesmo superior ou inferior santo ou profano todo o sentimento é santo quanto a mão quando a mão de Deus o governa todo o sentimento se deteriora quando se estabelece por conta própria e se transforma em um falso Deus meu amor por Michael nunca se deterioraria nem se vivêssemos juntos por milhões de anos você está enganada e tente enxergar isso você não conheceu lá embaixo mães que estão com seus filhos no inferno o amor delas se torna felizes se você se refere a mulheres como Guthrie e ao seu terrível filho Bob é claro que não espero que não esteja sugerindo que se eu estivesse com o Michael seria perfeitamente feliz mesmo naquele lugar não estaria sempre falando dele até que todo mundo odiasse o som do seu nome como faz a Winfried Guthrie com o seu pirralho mimado não discutiria com as pessoas por não lhe darem atenção suficiente nem ficaria louca de ciúmes se o fizessem não andaria por aí choromingando e lamentando por ele não ser bom para mim já que obviamente ele seria não se atreva a insinuar que o Michael seria como filho de Guthrie há coisas que não consigo tolerar o que você vê na família Guthrie é aquilo que a afeição natural acaba por se transformar caso não seja convertida é mentira uma mentira maldosa cruel como alguém poderia amar um filho mais do que eu não vivi para sua memória durante todos esses anos isso foi um erro no fundo do seu coração você sabe o que foi um erro todo aquele ritual de dez anos de pranto mantendo o quarto exatamente como ele o deixou celebrando aniversários recusando-se a sair daquela casa embora o Dick e o Muriel se sentissem infelizes lá claro que eles não se importavam sei disso logo aprendi a não esperar nenhuma solidariedade verdadeira da parte deles você está enganada nenhum homem sentiu tanto a morte do filho quanto o Dick poucas moças amaram o irmão como a Muriel não foi contra o Michael que eles se revoltaram foi contra você contra terem a vida inteira dominada pela tirania do passado na realidade não tanto o passado de Michael mas o seu você não tem coração são todos insensíveis o passado era tudo que me restava a escolha de lidar com o sofrimento da forma errada foi sua foi como embalsamar um corpo como faziam os egípcios ah é claro eu é que estou errada qualquer coisa que eu disser ou fizer estará errada de acordo com você sem dúvida replicou o espírito radiante de amor e alegria ofuscando os meus olhos é o que todos descobrimos ao chegar aqui todos estávamos errados essa é a grande piada não há necessidade de continuarmos fingindo que estávamos certos depois disso começamos a viver como você ousa rir de uma coisa assim dê-me o meu menino está ouvindo não ligo para todas as suas regras e regulamentos não creio em um Deus que separa mães e filhos creio em um Deus de amor ninguém tem o direito de se intrometer entre mim e o meu filho nem mesmo Deus diga-lhe isso pessoalmente quero meu menino de uma vez por todas ele é meu você entende meu 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 para todos sempre ele será pan tudo será seu até o próprio Deus mas não dessa maneira nada pode ser seu por natureza o que nem o meu próprio filho nascido do meu corpo e onde está o seu corpo agora você não sabia que na natureza tudo chega ao fim veja o sol está surgindo nas montanhas nascerá a qualquer momento o Michael é meu seu em que sentido você não o criou a natureza o fez crescer no seu corpo de modo independente da sua vontade até mesmo contra a sua vontade às vezes você se esquece de que naquela época não planejava ter um bebê originalmente o Michael foi um acidente quem te contou questionou o fantasma recompondo-se em seguida é uma mentira uma mentira não é da sua conta odeio a sua religião odeio o desprezo odeio e desprezo o seu Deus acredito em um Deus de amor e mesmo assim Pan nesse momento você não tem amor nem por mim nem por sua própria mãe ah entendo é esse o problema não é francamente Reginaldo a ideia de você estar magoado porque de jeito nenhum exclamou o espírito dando uma grande gargalhada não precisa se preocupar com isso você não sabe que não pode magoar ninguém neste lugar o fantasma ficou em silêncio e boquiaberto por um momento mas estarrecido por essas palavras tranquilizadoras penso eu do que por qualquer outra coisa que havia sido dita venha caminhamos um pouco mais disse o meu professor colocando a mão no meu braço por que me afastou dali senhor perguntei já fora da esfera auditiva do fantasma infeliz os dois ainda tem muito o que conversar declarou o professor você já ouviu o suficiente para antecipar a escolha há alguma esperança para ela senhor sim ainda lhe resta alguma esperança o que ela chama de amor pelo filho transformou-se em um sentimento mesquinho espinhoso e opressivo mas ainda há uma pequena faísca de algo que não se resume ao seu próprio ego algo que pode se transformar em chama então quer dizer que alguns sentimentos naturais são realmente melhores do que outros isto é constitui o melhor ponto de partida para aquilo que é verdadeiro melhores e piores existe algo na afeição natural mais do que no apetite natural que a levará mais facilmente ao amor eterno no entanto há também algo nesse sentido que facilita a estagnação no plano natural e que nos leva a confundi-lo com o celestial é mais fácil confundir o bronze com o ouro do que com o barro ao final se a afeição natural recusar a conversão sua corrupção será pior do que a corrupção daquilo que chamamos de paixões inferiores trata-se de um anjo mais forte que quando cai transforma-se em um demônio mais feroz não sei se ousaria repetir isso na terra senhor objetei diriam que eu sou desumano que acredito na desaprovação total da humanidade que ataca o que há de melhor e mais sagrado eu seria chamado de não haveria problema algum se dissessem tudo isso garantiu-me o professor com o que me pareceu ser um brilho no olhar mas alguém se atreveria teria coragem de tentar explicar essas coisas a uma mãe arrasada pela morte do filho sem nunca ter passado pela mesma experiência não não filho isso não é trabalho seu você não está preparado para essa tarefa quando o seu coração estiver partido aí sim será o momento de considerar falar algo a respeito disso mas alguém deve dizer de um modo geral o que há muitos anos não é dito que o amor como os mortais entendem a palavra não é suficiente todo amor natural ressuscitará e viverá para sempre aqui mas nenhum amor natural poderá ressuscitar sem que primeiro tenha sido sepultado essas palavras são duras demais para nós ah mas a crueldade está em não as dizer os que sabem começaram a ter medo de falar é por isso que as tristezas que antigamente purificavam agora só corrompem cates estava errado então ao dizer ter certeza da santidade dos afetos do coração duvido que ele soubesse claramente do que estava falando mas você e eu devemos ser claros há apenas um bom Deus tudo o que é bom é bom quando se volta para ele e tudo o que é ruim é ruim quando se afasta dele quanto mais alto e poderoso for algo na ordem natural mais demoníaco será caso se rebele não se criam demônios a partir de ratos ou pulgas ruins mas de arcanjos ruins a falsa religião da cobiça é mais basilar do que a falsa religião do amor maternal do patriotismo e da arte no entanto é menos provável que a cobiça se transforme em religião mas olhe vi dirigindo-se em nossa direção um fantasma que trazia algo no ombro apesar de ser insubstancial como todos os fantasmas também se diferenciava dos demais como uma fumaça se distingue da outra alguns eram esbranquiçados enquanto esse era escuro e oleoso trazia sobre o ombro um pequeno largarto vermelho que torcia a cauda como um chicote e sussurrava-lhe ao ouvido quando o vimos o fantasma virou a cabeça para o réptil e juniu com impaciência já mandei você calar a boca entretanto o lagarto abanou a cauda e continuou a sussurrar-lhe então o fantasma parou de resmungar e começou a sorrir depois virou-se e começou a mancar para o oeste na direção oposta às montanhas partindo tão cedo perguntou uma voz a pergunta veio de alguém cuja forma era mais ou menos humana apesar de ser maior do que um ser humano e tão brilhante que eu mal consegui olhar para ele sua presença feria os meus olhos e o meu corpo pois dele emanavam luz e calor como o sol da manhã no início de um abrasador dia de verão sim estou de saída respondeu o fantasma obrigado pela hospitalidade mas não posso mais ficar disse a este sujeito continuou apontando para o lagarto que se ele viesse teria de ficar quieto e ele insistiu em vir claro que esse lugar não é para ele já percebi o problema é que ele não cala a boca e eu tenho que ir para casa quer que eu o silencie perguntou o espírito flamejante um anjo como acabei deduzindo claro que sim disse o fantasma vou matá-lo então disse o anjo dando um passo à frente ai ei cuidado está me queimando a face pediu o fantasma recuando você não o quer morto a princípio você não me disse nada sobre matá-lo além do mais não pretendia incomodá-lo com algo tão drástico assim é o único jeito disse o anjo cujas mãos ardentes estavam agora muito perto do lagarto posso matá-lo eis outra questão estou aberto a considerar a possibilidade mas isso é uma novidade não acha digo por enquanto só pensava em silenciá-lo já que aqui em cima é um constrangimento e tanto posso matá-lo ainda temos tempo para discutir o assunto mais tarde não há tempo posso matá-lo por favor nunca desejei causar tanto incômodo por favor de verdade não se preocupe veja ele adormeceu tenho certeza de que daqui em diante não haverá mais problemas muito obrigado pela preocupação posso matá-lo honestamente não acho que seja necessário tenho certeza de que poderei mantê-lo sob controle creio que o processo gradual será muito melhor do que acabar com ele de uma vez o processo gradual é inútil você acha? vou refletir com cuidado sobre o que você disse prometo para ser sincero deixaria você matá-lo agora mesmo mas a verdade é que não me sinto muito bem hoje seria um absurdo fazer isso agora preciso estar em boa saúde para a operação algum outro dia talvez não existe outro dia agora todos os dias são o presente afaste-se você está me queimando como posso lhe dizer para matá-lo se eu mesmo acabarei morto não é verdade não você está me machucando agora mesmo eu nunca disse que não machucaria apenas que não mataria ah entendo você acha que eu sou um covarde mas não é nada disso garanto-lhe que não deixe-me voltar no ônibus desta noite pedirei uma opinião do meu médico e retornarei na primeira oportunidade esta oportunidade contém todas as oportunidades porque você está me torturando está zombando de mim como posso deixar que você me rasgue em pedaços se a sua intenção era ajudar por que não matou a maldita coisa sem me perguntar nada antes que eu soubesse o problema já estaria resolvido não posso matá-lo contra a sua vontade é impossível tenho a sua permissão as mãos do anjo estavam quase fechadas sobre o lagarto mas não totalmente então o réptil começou a falar tão alto com o fantasma que até eu pude ouvir a conversa cuidado advertiu o animal ele pode fazer o que diz pode me matar uma palavra fatal sua é exatamente o que ele fará então você ficará sem mim para sempre seria imprudente como é que conseguiria viver seria apenas uma espécie de fantasma não um homem de verdade como é agora ele não entende não passa de uma coisa abstrata fria insensível pode ser normal para ele mas não para nós sim sim eu sei que agora não existem prazeres reais apenas sonhos mas sonhos não são melhores do que nada serei bonzinho admito que no passado fui longe demais algumas vezes mas prometo não fazer isso de novo não lhe darei mais nada a não ser bons sonhos doces revigorantes e quase inocentes muito inocentes podemos dizer tenho a sua permissão insistiu o anjo com o fantasma acabarei morrendo não mas se morresse qual o problema tem razão seria melhor estar morto do que viver com essa criatura posso então droga gritou o fantasma vá em frente acabe com isso de uma vez faça o que quiser comissorando-se comisserando-se porém no final que Deus me ajude que Deus me ajude logo em seguida o fantasma soltou um grito de agonia como eu jamais escutara na terra com sua mão carmezim o ser flamejante agarrou o réptil que se contorcia e mordia e o torceu depois o lançou já com as vértebras quebradas contra a relva ai estou acabado gemeu o fantasma cambaleando para trás por um momento não compreendi nitidamente o que estava acontecendo então vi entre mim e o arbusto mais próximo inconfundivelmente sólidos e crescendo cada vez mais o braço e o ombro de um homem depois ainda mais brilhantes e mais fortes as pernas e as mãos o pescoço e a cabeça dourada se materializaram enquanto eu observava se minha atenção não tivesse vacilado teria visto toda a formação de um homem um homem enorme nu quase do tamanho do anjo o que me distraiu foi o fato de que ao mesmo tempo algo parecia acontecer com o lagarto a princípio pensei que a operação tivesse falhado longe de estar morta a criatura ainda lutava e ficava cada vez maior enquanto se contorcia e à medida que crescia desenvolvia-se a parte traseira ficou arredondada o rabo ainda balançando transformou-se em uma cauda peluda que chocalhava entre pernas enormes e lustrosas de repente recuei esfregando os olhos diante de mim estava o maior garanhão que eu já tinha visto de um branco prateado mas com a crina e a cauda douradas sua pele era macia e refugente carne e músculos moldavam o seu corpo enquanto relinchava marcava o chão com os cascos a cada batida a terra tremia e as árvores brandiam o homem recém formado virou-se e deu algumas palmadas no pescoço do novo cavalo que esfregou a ponta do focinho no corpo brilhante próximos como estavam cavalo e cavaleiro podiam sentir a respiração um do outro o homem afastou-se do animal atirou-se aos pés do ser flamejante e os abraçou ao se levantar pensei ter visto lágrimas cintilando em seu rosto mas podem ter sido apenas o amor e o brilho líquidos não podemos distinguir-os neste lugar que fluem dele não tive muito tempo para pensar nisso pronta e jubilosamente o jovem saltou sobre o dorso do cavalo virando-se acenou em despedida e depois cutucou o animal com os calcanhares ambos partiram antes que eu me desse conta do que estava acontecendo cavalgaram como um relâmpago saí o mais rápido possível do meio dos arbustos para segui-los com os olhos mas ambos já não passavam de uma espécie de estrela cadente longe na planície verdejante e não tardaram a chegar ao pé das montanhas então os vi subindo ainda como uma estrela declives aparentemente inconquistáveis e cada vez mais depressa até virarem um ponto indistinto na paisagem tão alto que tive de esticar o pescoço para vê-los por fim desapareceram misturando-se com o brilho rosado daquela manhã eterna enquanto observava reparei que toda a planície e a floresta tremiam com um som que no nosso mundo seria alto demais embora lá eu conseguisse ouvi-lo com alegria sabia que o cântico não partia dos seres sólidos era a voz daquela terra daqueles bosques daquelas águas um ruído estranho arcaico e inorgânico que vinha de todas as direções ao mesmo tempo a natureza ou a arque natureza daquela terra regozijava-se por tecido mais uma vez cavalgada dominada e portanto consumada na imagem do cavalo cantava disse o senhor ao nosso senhor vem partilha do meu descanso e esplendor até que todas as naturezas que foram inimigas se tornem escravas da dança em tua presença doços para que possas cavalgar e estrado para o apoio dos teus pés de todas as terras e épocas além do próprio lugar te será dada autoridade forças que outrora se opuseram a ti se tornarão fogo obediente em teu sangue e trovão celestial em tua voz vence-nos para que vencidos sejamos nós mesmos ansiamos pelo início do teu reino como desejamos o alvorecer e o orvalho a umidade ao romper do sol senhor o teu senhor nomeou-te para sempre para seres o nosso rei de justiça e o nosso sumo sacerdote entende o significado de tudo isso meu filho perguntou-me o professor não tudo senhor confessei estou certo ao pensar que o lagarto realmente se transformou em um cavalo sim mas primeiro foi morto não se esqueça dessa parte da história tentarei não me esquecer senhor mas isso significa que tudo tudo mesmo o que há em nós poderá ir para as montanhas nada nem mesmo o melhor e mais nobre poderá prosseguir em seu estado atual nada nem mesmo o mais inferior e bestial deixará de ressuscitar ao se submeter à morte é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual carne e sangue não podem subir as montanhas não por serem elevados e sim fracos demais o que é um lagarto comparado com um cavalo a cobiça não passa de uma coisa pobre fraca lamentável e sussurrante se comparada com a riqueza e a energia do desejo que surge quando a própria cobiça é morta então quando voltar para casa devo contar as pessoas que a sensualidade desse homem se revelou um obstáculo menor do que o amor daquela pobre mulher pelo filho pois se tratava de qualquer forma de um excesso de amor você não lhe dirá nada disso respondeu o professor severamente excesso de amor você diz não houve excesso mas falta de amor ela amava pouco seu filho não muito se ela o amasse mais não haveria nenhum problema não sei como terminará o caso dela mas pode ser que neste exato momento esteja exigindo que o filho vá com ela para o inferno às vezes pessoas assim estão perfeitamente prontas para mergulhar a alma que afirmam amar em uma miséria infindável se de alguma forma ainda puderem possuí-la não e não você deve aprender outra lição deve questionar se o corpo ressuscitado de um mero desejo natural é tão grandioso quanto o cavalo que viu como será o corpo ressuscitado do amor maternal ou da amizade mais uma vez minha atenção foi desviada existe outro rio ali senhor perguntei capítulo 12 a razão pela qual perguntei se havia outro rio foi o fato de que ao longo de uma extensa trilha da floresta a parte inferior dos galhos frondosos começou a tremer com uma luz bruxeliante na terra não sabia de nada capaz de produzir esse efeito exceto pelas luzes refletidas na água depois de agitada momentos depois percebi o meu engano uma espécie de procissão se aproximava e a luz se originava das pessoas que a compunham à frente vinha os espíritos reluzentes não os espíritos de seres humanos que dançavam e espalhavam flores flores que caíam de maneira silenciosa e flutuavam levemente ainda que pelos padrões do mundo espiritual cada pétala devesse pesar uma tonelada e sua queda soar como a colisão de meteoros então à esquerda e à direita de cada lado da trilha da floresta surgiam figuras joviais rapazes de um lado e moços do outro se eu pudesse me lembrar do seu canto e escrever aquelas notas ninguém que lesse a partitura jamais ficaria doente ou envelheceria entre eles caminhavam músicos e por último vinha uma senhora em cuja homenagem tudo aquilo estava sendo feito não me recordo se ela estava nua ou vestida se nua deve ter sido a penumbra quase visível de sua afabilidade e alegria que produziu na minha memória a ilusão de um véu grande e brilhante que a seguia sobre a relva verdejante se vestida a ilusão de nudez decorreu da limpidez com que seu mais profundo espírito resplandecia através da sua roupa pois as roupas naquele lugar não servem de disfarce o corpo espiritual flui de cada fio transformando todos os órgãos vivos todos em órgãos vivos ali um manto ou uma coroa fazem parte das características de quem os usa como um hábil ou um olho de qualquer maneira esqueci-me de muitos detalhes e apenas parcialmente me recordo da insuportável beleza do seu rosto seria mesmo ela seria a sussurrei para meu guia de modo nenhum ele respondeu trata-se de alguém de quem você nunca ouviu falar na terra chamava-se Sarah Smith e morava em Golders Green parece ser bem uma pessoa importante sim é uma das grandes creio que você já ouviu falar que a fama aqui não corresponde a fama na terra e quem são essas pessoas esplêndidas veja são como esmeraldas dançando e lançando flores à frente dela por acaso você nunca leu Milton mil anjos de Libré a servem e quem são todos esses rapazes e moças de cada lado filhos e filhas dela ela deve ter tido uma família muito grande senhor todo homem ou rapaz que a conhecia tornava-se seu filho mesmo que fosse o garoto que ele entregava encomendas à porta dos fundos a mesma coisa acontecia com qualquer moça que deparasse com ela isso não seria um problema para os pais desses jovens não de fato existem aqueles que roubam os filhos dos outros mas o seu amor maternal era diferente aqueles que eram alvo de sua maternidade voltavam para os pais naturais amando-os ainda mais poucos homens olhavam para ela sem se transformarem de certa maneira em seus amantes no entanto era o tipo de amor que os tornava ainda mais fiéis às suas esposas e como nossa o que são todos esses animais um gato dois gatos dezenas de gatos e tantos cães que nem sequer posso contá-los e pássaros e cavalos são os animais dela ela tinha alguma espécie de zoológico quero dizer são muitos animais todo animal que se aproximava dela encontrava um lugar no seu amor nela cada um encontrava sua própria identidade agora a abundância de vida que ela tem em Cristo uma vida que nasce no Pai flui sobre eles olhei para o meu professor com espanto sim ele reiterou é como lançar uma pedra em uma lagoa e observar as ondas concêntricas afastando-se cada vez mais quem sabe onde vou parar a humanidade redimida ainda é jovem e não alcançou a plenitude da sua força mesmo assim já existe alegria suficiente no dedo mindinho de uma grande santa como essa senhora para despertar todas as coisas mortas do universo de volta à vida enquanto conversávamos a senhora avançava cada vez mais na nossa direção mas não era para nós que olhava seguindo o seu olhar virei-me e vi que se aproximava um fantasma com uma forma estranha na verdade eram dois fantasmas um enorme terrivelmente magro e trêmulo que parecia conduzir o outro não maior do que um macaquinho de realejo por uma corrente o fantasma mais alto usava um chapéu preto macio e me fazia lembrar de algo que a minha memória não conseguia recuperar então quando se encontrava a poucos metros da senhora pôs as mãos esqueléticas e trêmulos sobre o peito com os dedos afastados e exclamou com voz grave finalmente de repente percebi o que ele me lembrava a imagem de um ator falido e antiquado querido finalmente exclamou a senhora Deus do céu pensei certamente ela não pode e então reparei em duas coisas em primeiro lugar que o pequeno fantasma não estava sendo levado pelo grande era a figura anã que segurava a corrente e a figura teatral que usava uma coleira no pescoço em segundo lugar notei que a senhora olhava apenas para o fantasma anão parecia pensar que o anão lhe dirigir a palavra ou então ignorava deliberadamente o outro era para o anão que ela voltava sua atenção o amor não resplandecia apenas do rosto da senhora mas de todos os seus membros como se fosse um líquido em que ela acabara de se banhar então para minha surpresa ela se aproximou e beijou o anão causava arrepios vê-la em contato tão íntimo com aquela coisa fria úmida e encolhida mas ela não se abalou Frank disse ela antes de mais nada perdoe-me peço perdão por tudo o que fiz de errado e por tudo o que deveria ter feito e não fiz desde o dia em que nos conhecemos pela primeira vez consegui ver nitidamente o anão ou talvez ao receber o beijo da senhora ele tenha se tornado um pouco mais visível pude distinguir traços do seu rosto quando era um homem um rosto pequeno oval sardento com um queixo fraco e um bigode fino e falhado o anão olhava a senhora de relance mas não afitava já que observava o trágico pelo canto dos olhos então deu um puxão na corrente e foi o trágico não o anão quem respondeu a senhora ora ora disse ele não falemos mais sobre isso todos cometemos erros com essas palavras surgiu em seu rosto uma contração horrível que me pareceu a tentativa de um sorriso completamente brincalhão não falemos mais sobre isso continuou não é em mim que tenho pensado todos esses anos mas em você aqui sozinha com coração partido por minha causa mas agora respondeu a senhora ao anão você pode deixar tudo para trás não torne a remoer o assunto está tudo acabado sua beleza reluzia de tal maneira que eu mal podia ver qualquer outra coisa sob aquela dócil repreensão o anão afitou diretamente pela primeira vez por um segundo pensei que ele estava ficando mais parecido com o homem abriu a boca e preparou-se para falar ele próprio dessa vez mas há a decepção quando as palavras vieram sentiu saudade de mim resmugou com uma voz de lamúria apesar das palavras frias a senhora não demonstrou qualquer estranhamento o amor e a gentileza continuavam a fluir dela muito bem muito em breve querido você entenderá tudo ela lhe assegurou hoje o que aconteceu em seguida deixou-me alarmado o anão e o trágico falaram em uníssono não com ela mas com um com o outro repare advertiram-se mutuamente que ela não respondeu a nossa pergunta foi então que percebi que se tratava de uma única pessoa ou melhor que ambos eram os restos do que outrora havia sido uma pessoa o anão tornou a balançar a corrente sentiu saudade de mim perguntou o trágico para a senhora com um tremor teatral assustador na voz querido respondeu a senhora ainda fixando o olhar exclusivamente no anão fique tranquilo a respeito disso e de tudo mais esqueça tudo de uma vez por todas por um breve momento pensei mesmo que o anão fosse obedecer em parte porque os contornos de seu rosto se tornaram um pouco mais visíveis em parte porque o convite da senhora a alegria que emanava das profundezas do seu ser como o canto de um pássaro em uma tarde de abril parecia-me um que nenhuma criatura poderia recusar contudo o anão hesitou e mais uma vez falou em uníssono com seu cúmplice é claro que seria mais gracioso e benigno não insistir no assunto disseram um ao outro mas podemos ter certeza de que ela repararia já agimos assim antes certa vez deixamos que ela usasse o último selo que tínhamos em casa para escrever a sua mãe e não reclamamos embora ela soubesse que nós também queríamos enviar uma carta pensávamos que ela se lembraria e perceberia que fomos altruístas mas ela nunca se deu conta também houve aquela vez que há muitas e muitas vezes então o anão puxou a corrente e não posso esquecer clamou o trágico também não quero consegui perdoar tudo o que os outros me fizeram já a tristeza que você me causou mas você não entende argumentou a senhora não existem tristezas neste lugar quer dizer respondeu a não como se essa nova ideia o tivesse levado a ignorar o trágico por um momento quer dizer que tem sido feliz aqui não é o que você queria que eu fosse mas não importa se você deseja a minha felicidade declare-o agora do contrário nem pense nisso surpreso o anão olhou para ela era como se uma ideia inédita tentasse entrar em sua mente minúscula pude até notar que para ele havia certa doçura no pensamento proposto pela senhora faltou pouco para que largasse a corrente mas então tornou-a agarrá-la como se fosse o seu salva-vidas olha aqui temos de resolver essa situação demandou o trágico dessa vez em um tom macho de intimidação usado para chamar as mulheres ao bom senso querido disse a senhora para o anão não há nada a resolver você não ia querer que eu fosse infeliz apenas por amor a infelicidade na sua perspectiva eu só te amaria de verdade se fosse infeliz neste lugar mas se simplesmente tiver um pouco de paciência você verá que não é assim amor disse o trágico batendo com a mão na testa em seguida em um tom mais grave amor você conhece o significado dessa palavra como eu não conheceria respondeu a senhora eu vivo na esfera do amor na esfera do amor entende sim agora eu amo de verdade quer dizer disse o trágico quer dizer que você não me amava de verdade nos velhos tempos apenas de uma maneira incompleta respondeu ela pedi que você me perdoasse e havia nisso um pouco de amor verdadeiro mas o que lá embaixo chamamos de amor não passa de um profundo desejo de ser amado em geral meu amor não era puro eu amava porque precisava de você e agora indagou o trágico com um gesto banal de desespero agora não precisa mais de mim claro que não replicou a senhora seu sorriso me fez imaginar como os dois fantasmas conseguiam não gritar de alegria que necessidade eu poderia ter agora que tenho tudo sinto-me plena e não vazia habito no próprio amor e não me sinto sozinha sou forte e não fraca e você experimentará a mesma coisa venha e veja não teremos mais necessidade um do outro começaremos a amar verdadeiramente o trágico porém insistia em manter sua postura dramática ela não precisa mais de mim não precisa não precisa repetia com voz embargada para ninguém em particular preferia prosseguiu ele mas agora distorcendo as palavras preferia vê-la morta a meus pés ao ouvir essas palavras morta a meus pés morta aos meus pés não sei por quanto tempo a criatura pretendia continuar repetindo a frase pois a senhora pôs um fim àquilo Frank Frank clamou num tom que fez as árvores tremerem olhe pra mim olhe pra mim o que você está fazendo com esse boneco enorme e feio solte a corrente mande-o embora é você que eu quero não percebe a bobagem que ele está falando a exultação dançava no olhar da senhora enquanto ela partilhava de sua alegria com o anão bem diante do trágico algo semelhante a um sorriso lutava para surgir no rosto do anão que agora olhava para ela sua risada lhe enfraquecer as defesas o anão se esforçava para manter a compostura mas sem sucesso assim involuntariamente cresceu um pouco mais ah meu teimoso disse ela carinhosamente aonde quer chegar falando dessa maneira aqui você já se viu morta há muitos anos não a seus pés obviamente mas em um leito em uma casa de repouso uma ótima casa de repouso por sinal a enfermeira chefe jamais ousaria dizer corpos caídos pelo chão é ridículo que esse boneco tente aqui impressionar alguém falando a respeito da morte simplesmente não vai funcionar capítulo 13 não sei se já tinha presenciado algo mais terrível do que a luta daquele fantasma anão contra a alegria ele quase foi vencido em algum lugar incalculáveis eras atrás devem ter existido nele lampejos de humor e de bom senso por um momento enquanto a senhora o olhava com amor e alegria o fantasma pôde ver o absurdo do trágico por alguns instantes não interpretou de maneira errada o riso dela em algum momento da vida ele também deve ter compreendido que não há duas pessoas que achem uma outra mais absurdas do que aquelas que se amam todavia a luz que o alcançou alcançou contra sua vontade não era o encontro que havia imaginado por isso não aceitaria mais uma vez o fantasma agarrou sua corrente de morte e imediatamente o trágico falou como você se atreve a rir na minha cara esbravejou essa é a minha recompensa pois bem ainda bem que você não se preocupa com o meu destino porque depois poderia se arrepender ao pensar que me enviou de volta para o inferno o que você acha que agora eu ficaria muito obrigado reconheço perfeitamente quando não sou querido indesejado seria a expressão correta se bem me recordo daí em diante o anão não falou mais no entanto a senhora continuou se dirigindo a ele querido ninguém está te enviando de volta toda alegria está neste lugar tudo nos convida a ficar à medida que ela falava porém o anão ficava ainda menor sim disse o trágico em condições que seriam oferecidas a um cachorro ainda tem um pouco de respeito próprio e vejo que a minha partida não fará a menor diferença para você você não dá a mínima para o fato de eu voltar ao frio a escuridão aquelas ruas cheias de solidão não Frank não disse a senhora não deixe o boneco falar assim agora no entanto o anão estava tão pequeno que a senhora caiu de joelhos para falar com ele o trágico recebeu as palavras dela com a mesma avidez de um cão quando pega um osso ah não suporta ouvir isso gritou com infeliz triunfo foi sempre assim você deve ser sempre protegida realidades sombrias devem ser mantidas fora da sua vista você pode ser feliz sem mim me esquecendo não quer nem ouvir falar dos meus sofrimentos está sempre me dizendo não não quer que eu lhe diga coisa alguma não quer que eu a faça infeliz não quer que eu invada o seu pequeno protegido e egocentro céu e essa é a recompensa a senhora se abaixou ainda mais para falar com o anão que agora não passava de um vulto do tamanho de um gatinho pendurado na ponta da corrente com os pés fora do chão não foi por isso que eu disse não respondeu ela quis dizer pare de encenação isso não é bom está te matando solte esta corrente ainda há tempo encenação gritou o trágico o que você quer dizer o anão estava agora tão pequeno que eu não conseguia distingui-lo da corrente na qual se agarrava por isso pela primeira vez não conseguia entender se a senhora se dirigia a ele ou ao trágico rápido disse ela ainda há tempo pare já imediatamente parar o que de usar a compaixão a compaixão de outras pessoas da maneira errada na terra todos já fizemos isso algumas vezes a compaixão deve ser um estímulo que leva a alegria a ajudar alguém em necessidade mas ela pode ser usada de maneira errada como uma espécie de chantagem aqueles que optam pela infelicidade usam a compaixão para manter cativa a alegria veja agora eu sei mesmo quando criança você já agia assim em vez de pedir desculpas ficava de mau humor no sótão porque sabia que mais cedo ou mais tarde uma das suas irmãs diria não suporto imaginá-lo sozinho chorando você usava a compaixão delas para chantageá-las e ela cediu no final mais tarde quando nos casamos ah não importa apenas pare com essa atitude e isso exclamou o traje é tudo o que você pensa de mim depois de todos esses anos nesse ponto não sei o que sucedeu ao fantasma talvez tivesse subido na corrente como um inseto talvez a corrente o tivesse de alguma forma absorvido não Frank não aqui insistiu a senhora ouça a voz da razão você acha que a alegria foi criada para viver sempre sob ameaça sempre indefesa em relação àqueles que preferem a infelicidade a terem sua vontade contrariada seria uma verdadeira desgraça agora eu entendo você sempre se fez de coitado e ainda pode continuar nessa condição o que não pode mais fazer é transmitir a sua infelicidade todas as coisas se transformam cada vez mais naquilo que em essência já são neste lugar há uma alegria que jamais pode ser abalada nossa luz pode engolir a sua escuridão mas a sua escuridão não pode mais contaminar a nossa luz não, não, não junte-se a nós não vamos ao seu encontro será que você realmente achava que o amor e a alegria estariam sempre a mercer de caras feias e suspiros não saiba que o amor e a alegria são mais fortes do que o seu não sabia que o amor e a alegria são mais fortes do que os seus opostos amor como se atreve a usar essa palavra sagrada questionou o trágico no mesmo instante recolheu a corrente que já há algum tempo balançava inutilmente ao seu lado e de alguma forma desfez-se dela não tenho certeza mas acho que a engoliu pela primeira vez ficou claro que a senhora olhava para o trágico e se dirigia apenas a ele onde está o Frank perguntou e quem é o senhor nunca o conheci talvez seja melhor ir embora ou fique se preferir se isso o ajudasse e fosse possível eu desceria com você até o inferno mas você não pode trazer o inferno até mim você não me ama respondeu o trágico com uma voz fina como o som emitido por um morcego agora era muito difícil ver não posso amar uma mentira replicou a senhora não posso amar algo que não existe estou na esfera do amor e dela não sairei não houve resposta o trágico desapareceu e a senhora viu-se sozinha naquele canto da floresta um pássaro marrom passou por ela saltando e curvando com as patas leves a relva que eu não conseguia dobrar imediatamente a senhora se levantou e começou a se afastar os outros espíritos reluzentes foram ao seu encontro para recebê-la cantando enquanto se aproximavam a trindade feliz é o seu lar nada incomodará a sua alegria ela é o pássaro que escapa de todas as redes o servo selvagem que salta todas as armadilhas como a galinha para com os pintinhos ou o escudo no braço do cavaleiro assim ao senhor para a mente dela sua lucidez imutável monstros não a assustam no escuro disparos não a amedrontam durante o dia mentiras disfarçadas de verdade atacam-na em vão ela vê através da mentira como se fosse vidro o germe invisível não lhe causará danos tampouco o sol incandescente mil não conseguem resolver o problema dez mil escolhem a vereda errada mas ela passa em segurança ele envia deuses imortais para que cuidem dela por todo o caminho que deve percorrer conduzem-na pela mão em lugares difíceis seus pés não escorregarão na escuridão pode caminhar entre leões e cascavéis entre dinossauros e tocas de leões Deus enche o seu cálice com a imensidão da vida leva-a para ver o desejo do mundo e ainda assim ainda assim confessei para o meu professor quando todas as formas e cantos haviam se desvanecido da floresta não tenho certeza será realmente aceitável que ela não se deixe tocar pelo estado miserável de Frank mesmo que se trate de uma miséria autoimposta você preferiria que ele ainda tivesse o poder de atormentá-la em sua vida terrena Frank fez isso durante muitos e muitos anos creio que não qual o problema então não sei senhor o que algumas pessoas dizem na terra é que a perda final de uma alma contesta toda a alegria dos salvos mas você vê que não é esse o caso sinto que de certa maneira deveria ser soa muito misericordioso mas vejam o que se esconde por trás disso o que a exigência dos que não tem amor e dos que se auto-prisionam de que lhe seja permitido chantagear o universo de que até que optem pela felicidade nos seus próprios termos ninguém possa experimentar a alegria de que a palavra final seja deles de que o inferno tenha poder de veto sobre o céu não sei o que quero senhor filho, filho deve ser uma coisa ou outra ou chegará o dia em que a alegria prevalecerá e todos os criadores de desgraças já não poderão mais corrompê-la ou para todo o sempre os criadores de desgraças poderão arruinar a felicidade que existe nos outros e que rejeitam para si mesmos sei que soa grandioso dizer que não aceitará qualquer salvação que deixe uma criatura sequer do lado de fora nas trevas mas cuidado com esse com esse sofisma desse jeito fará do cão na manjedoura o tirano do universo só que alguém ousaria alegar é horrível dizer isso que a compaixão deve morrer você deve distinguir uma coisa da outra a ação da compaixão viverá para sempre o sentimento da compaixão não o sentimento da compaixão aquele do qual somos vítimas a dor que leva pessoas a entregarem o que não deve ser entregue e a bajularem quando deveriam dizer a verdade a compaixão que roubou muitas mulheres de sua virgindade e furtou muitos governantes de sua honestidade esse sentimento morrerá como arma foi usado por homens perversos contra os dons então será destruído e quanto ao outro tipo a ação da compaixão é uma arma do lado oposto viaja mais rapidamente do que a luz do lugar mais alto para o mais baixo a fim de trazer cura e alegria curte o que custar transforma as trevas em luz e o mal em bem mas não importa ao bem pelas lágrimas astutas do inferno a tirania do mal toda doença que se submeter a cura será curada mas não chamaremos o azul de amarelo para agradar aos que insistem em sofrer de terícia nem transformaremos em lixo o jardim do mundo só porque alguns não conseguem suportar o perfume das rosas o senhor diz que a ação da compaixão desceria até as maiores profundezas mas ela não desceu com Frank para o inferno nem sequer o acompanhou até o ônibus até onde você gostaria que ela o tivesse acompanhado ora até o lugar de onde todos viemos naquele ônibus o grande abismo para além da beira do penhasco lá longe não podemos ver o daqui mas o senhor deve conhecer o lugar a que me refiro meu professor deu um sorriso curioso olhe disse ele a seguir se pôs de joelhos com as palmas das mãos no chão fiz o mesmo como doeram como doeram os meus joelhos e logo vi que ele havia arrancado uma folha de grama usando sua extremidade fina como um ponteiro me fez ver depois de eu olhar atentamente uma fenda no solo tão pequena que eu não seria capaz de identificá-la sem que ele a mostrasse não posso afirmar com precisão continuou que você veio dessa fenda no entanto se veio por outra sem dúvida não foi por uma maior do que essa abertura mas mas hesitei com uma sensação de perplexidade que beirava o terror vi um abismo infinito e penhascos que se elevavam cada vez mais em seguida vi este lugar no topo dos penhascos sim mas a viagem não foi uma mera locomoção aquele ônibus e todos dentro dele aumentaram de tamanho quer dizer que o inferno toda aquela cidade vazia e infinita está contido em uma fenda pequena como esta sim o inferno todo é menor do que uma pedrinha do seu mundo terreno mas é ainda menor do que um átomo deste mundo o mundo real repare naquela borboleta se ela engolisse o inferno inteiro ele não seria grande o suficiente para lhe fazer nenhum mal nem sequer teria algum sabor parece grande o suficiente quando estamos dentro dele senhor sim mas mesmo todos os incômodos do inferno toda solidão a raiva o ódio e inveja não teriam peso algum se reunidos em uma única experiência e colocados na balança fossem comparados com o momento mais irrisório de alegria sentido pelo menor habitante do céu ao contrário do bem que prevalece na bondade o mal não consegue ter sucesso nem sequer na maldade se toda a miséria do inferno entrasse na consciência do pequeno pássaro amarelo que se encontra ali naquele galho seria engolida sem deixar vestígios como se uma gota de tinta caísse naquele grande oceano perante o qual o pacífico terrestre não passa de uma molécula entendo reconheci finalmente a senhora não caberia no inferno meu professor assentiu com a cabeça não há espaço para ela concluiu o inferno não conseguiria abrir a boca o suficiente para a senhora entrar e ela não poderia diminuir de tamanho como a Alice não conseguiria ficar pequeno o suficiente uma alma condenada não é afinal quase nada é algo encolhido trancado em si mesmo o bem bate nos condenados incessantemente como as ondas sonoras batem nos ouvidos dos surdos embora eles não consigam recebê-lo seus punhos e dentes estão cerrados seus olhos bem fechados de início eles não desejam abrir as mãos para receber dádivas nem a boca para serem alimentados nem os olhos para ver no final já não conseguem mais então ninguém pode alcançá-los somente o maior de todos pode se tornar pequeno o suficiente para entrar no inferno pois quanto mais elevada for uma coisa mais baixo será capaz de descer um homem pode se compadecer de um cavalo mas um cavalo não pode se compadecer de um rato apenas um desceu ao inferno e ele descerá novamente não faz muito tempo que ele fez isso o tempo não funciona da mesma maneira quando deixamos a terra todos os momentos que foram ou hão de ser já estavam ou ainda estão presentes no momento da descida dele não há espírito preso ao qual ele não tenha pregado e alguns o escutam sim em seus próprios livros eu disse o senhor era um universalista falava como se todos os homens fossem ser salvos e o apóstolo Paulo também não podemos saber nada sobre o fim de todas as coisas ou nada exprimível nesses termos pode ser como o senhor disse a Juliana que tudo acabe bem e talvez tudo fique bem de maneira como a entendemos mas não é bom falar dessas questões ou serem terríveis demais senhor não porque todas as respostas são enganosas se você colocar a questão na perspectiva do tempo e perguntar sobre as possibilidades a resposta é certa os caminhos estão à sua frente nenhum deles está fechado qualquer um pode escolher a morte eterna e aqueles que fizerem essa escolha a terão mas se você pular para a eternidade se tentar ver como será o estado final de todas as coisas pois é isso que deseja saber quando não existirem mais possibilidades mas apenas a rebeldia então estará à procura de respostas que os mortais não podem ouvir o tempo é a própria lente através da qual você vê coisas pequenas e nítidas como as que são vistas pelo lado errado de um telescópio algo que de outra forma seria grande demais a saber a liberdade o dom por meio do qual você mais se assemelha ao criador e participa da realidade eterna no entanto você é capaz de vê-la somente através das lentes do tempo em uma imagem pequena e nítida já que o telescópio está invertido é a imagem de uma sequência de momentos nos quais você faz escolhas que poderiam ter sido diferentes nem a sucessão temporal nem o fantasma do que poderia ter sido a sua escolha mas não foi constituem por si só a liberdade servem apenas de lente a imagem é um símbolo porém mais verdadeiro do que qualquer teorema filosófico ou talvez mais real do que qualquer visão mística que reivindique acompanhá-la pois cada tentativa de contemplar os contornos da eternidade exceto pelas lentes do tempo destrói o seu conhecimento da liberdade veja a doutrina da predestinação que mostra verdadeiramente que a realidade eterna não aguarda um futuro para se tornar real mas o faz à custa da remoção da liberdade a verdade mais profunda das duas o universalismo não faria a mesma coisa você não pode conhecer a realidade eterna a partir de uma definição o próprio tempo e todas as ações e acontecimentos que o preenchem são a definição e devem ser vividos o senhor disse que somos deuses por quanto tempo você suportaria contemplar sem as lentes do tempo a grandiosidade de sua própria alma e a realidade eterna da sua escolha capítulo 14 de repente tudo mudou vi uma grande assembleia de vultos gigantescos imóveis em silêncio profundo parada em volta de uma pequena mesa de prata e olhando para ela sobre a mesa havia miniaturas como peças de xadrez que iam de um lado para o outro e faziam isso e aquilo dei-me conta de que cada peça era o idolo ou o fantoche representativo de algumas das grandes presenças que ali estavam percebi também que as ações e os movimentos de cada peça do xadrez eram um retrato vívido uma imitação ou pantomima que delineava a natureza mais profunda do seu gigantesco mestre as peças de xadrez simbolizam os homens e as mulheres da forma como aparecem para si mesmos e uns para os outros neste mundo o tabuleiro dá para o o tabuleiro de prata é o tempo o que estão de pé e observam são as almas imortais desses mesmos homens e mulheres então uma vertigem e um senso de terror se apoderaram de mim e agarrando-me ao meu professor questionei é esta verdade quer dizer que tudo o que vi neste mundo é falso esses diálogos entre espíritos e fantasmas não passavam de uma imitação das escolhas que realmente foram feitas há muito tempo não seria melhor dizer que eram antecipações de uma escolha a ser feita no fim de todas as coisas mas é melhor não dizer nenhuma coisa nem outra você viu as escolhas um pouco mais nitidamente do que aparecem na terra visto que a lente era mais clara ainda assim viu-as através da lente não peça não não peça de uma não passa de uma visão em um sonho mais do que ela pode dar não peça de uma visão a um sonho mais do que ela pode dar um sonho então quer dizer quer dizer que não estou realmente aqui senhor não filho ele respondeu gentilmente pegando minha mão não é tão bom quanto parece o cálice amargo da morte permanece diante de você é apenas um sonho caso venha a contar o que viu deixe claro que tudo não passou de um sonho não dê a nenhum pobre tolo pretexto para pensar que você reivindica um tipo de conhecimento que nenhum mortal tem não quero nenhum suedenborg ou vale ou em entre os meus filhos deus não permita senhor respondi tentando parecer muito sábio ele já não permitiu é o que estou lhe dizendo ao falar dessa maneira soou mais escocês do que nunca eu olhava firmemente para o seu rosto a visão das peças de xadrez havia desaparecido e mais uma vez a floresta silenciosa e a luz suave do amanhecer nos cercavam então ainda olhando para o seu rosto vi algo que fez estremecer todo o meu corpo naquele instante eu estava de pé de costas para o oriente onde se encontravam as montanhas e ele de frente para mim olhava nessa direção seu rosto resplandeceu com uma nova luz uma samambaia cerca de 30 metros atrás dele tornou-se dourada o lado oriental de cada tronco passou a brilhar as sombras ficaram maiores o tempo todo houve ruído de pássaros garganteios gorjeios e sons semelhantes então de repente ouviu-se um coro vindo de todos os ramos os galos cantavam ouviu o latido de cães e o som de trombetas acima de tudo dez mil línguas de homens e anjos da mata formando uma harmonia com a própria floresta entoavam vem amanhã vem desperte dorminhoco vem amanhã vem amanhã vem ensaiei um olhar aterrorizado sobre o ombro mas não pude ver ou será que vi a aba do nascer do sol que atira flechas douradas contra o tempo e põe em fuga toda forma fantasmagórica enterrei meu rosto nas dobras do manto do meu professor gritando amanhã amanhã foi fui apanhado pela manhã mas ainda sou um fantasma essa era tarde demais a luz como blocos sólidos intoleráveis em tamanho e peso trovejou sobre a minha cabeça no momento seguinte as dobras do manto do meu professor não passava das dobras de um velho pano manchado de tinta na minha escrivaninha que puxei ao cair da cadeira os blocos de luz eram apenas os livros que haviam caído sobre a minha cabeça acordei em um quarto frio encurvado no chão ao lado de uma lareira escura e vazia o relógio marcava três horas e o uivo de uma sirene soava ao longe terminamos aqui a leitura do livro o grande divórcio de c.s. lewis o grande divórcio o grande divórcio de c.s. o grande divórcio de c.s.